Chama o teu vovô mal, vai quebra-se, quebra-se, quebra-se Eu sei que tudo é um pressão, isso é real Ai ai Salve rapaziada E ai, o Simara primeiro E ai jubilei, salve pra geral galera E ai, e ai, KNY Reinger Só bora, mais uma livezinha, estamos ai novamente E é isso Espero que hoje A live Desenvolva, né Desenvolva, que eu digo, não caia nada E tal Mas eu não espero nada Essa é a trufa Supera um iPad? Ah, dependendo de quem for o cara que ta manuseando iPad Eu acho que sim É difícil em cara É difícil em cara Diz que isso da ban Diz que isso da ban Não sei se é verdade Mas acho que pra androide é bom Mas um salve pra geral ai Dica? Que dica? Ah Presente, tripinha é nois mano Salve salve ai Galera, vamos dar aquela divulgada Vamos divulgando a live Vamos que vamos Eu vou fazer minha parte aqui Que vai ser divulgar É, vou dar aquela divulgada aqui Pra quem não me segue no Instagram, segue lá E é isso Vamos aqui Deixa eu pegar o link aqui Vamos postar No Instagram No Instagram ou no Twitter Só bora rapaziada Tamo junto Uma boa noite pra todo mundo ai Que hoje a live Seja produtiva Seja legal E é isso né velho Ontem foi só a tristeza Ontem a live tava rendendo Mas a internet não tava deixando Mas é isso né velho As vezes é duro Tá com muito delay Será? Não, acho que não né Acho que tem um Não, tem um minutinho de delay ai Mas não é tanto né E ai Lucas Sim Salve salve Deixa eu falar uma coisa pra ti Eu vou acionar a rádio aqui no teste Então tipo assim Eu vou deixar desativado pro teu nick Já que tu pode tomar copy Pode par? Pode User left your channel User joined your channel Ô viado, também sei que não vai dar como ele ativar E ai galera Que tipo assim Tipo vamos supor Qualquer pessoa vai ter acesso ao rádio, tá ligado? Eu silencio Eu silencio o rádio Tem qual? Acho que não Vai ser meio que um cargo Eu acho Não sei Ah é Eu não sei como vai ser Eu tento silenciar Não sei Tá Ninguém vai colocar a música Ninguém vai colocar a música Tá Olha só Tá Tchau 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 Deixa eu mandar mensagem pro rapaziada aqui Que fome, hein, cara Nossa, que fome E aí, Drago Gostei desse cara, mano Tamo logo já E aí, Master Salve Tamo junto, hein, rapaziada Quem tá colando Quem tá É isso Jogão Quem que vai jogar hoje nas Olimpíadas? Ontem eu fiquei triste, hein, cara Com o Gabriel Medina Põe Podia ser ouro e prata, né, cara? Os caras roubaram, velho. Porra. Tinha que ficar mal triste porque a live... Ah, a live ontem tava triste, hein, cara. Não sei que deu, não sei se foi azar ontem, sei o que que foi. Mas... Espero que hoje não caia, né, cara? Espero que hoje a live fique de boa. Vamos ver quem aqui vai entrar. A live já tá equivocando, cara. Anete tá ruim, cara. Pra tá assim, cara. Olha lá, ó. Fica carregando pra vocês aí também ou não? Tchau. 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 Tá suave. Pra mim ficar carregando, sabe? Parece que a internet tá ruim, cara. Questão de ping tá suave até, velho, ó. Ó, 14. Isso aí é o BR5 ali que tá ruim. Mas... Tamo junto, hein. É... Hoje já tá vindo, já. Nós vamos jogar uma rankedzinha. Eu tô quase pegando Elite Ops, cara. É... Tô quase pegando Elite Ops. Vamos ver aqui. Só rapidinho aqui. Deixa eu só... Fim no ranked level world aqui. É... E tá aqui, né? Tá... Tá... A live tá com um delayzinho, hein, cara. Ó, 2... 2... 2, 140. Né? 2, 140. E... Pra entrar no Elite. E eu tô com 228. Não, 224. Então, falta pouco, né? Falta 16 pontos. 16 pontos. Eu acho que ganhando umas duas contra-operações e tal. Eu acho que dá. User joined your channel. Vai abrir live? Já tô em live. Sozinho? Acabei de ser do banho em mim. Não, o Gia tá... Tá vindo. Cabeu, hein? Ou vai jogar contra o cara foda? Não sei, cara. Tô vendo aqui o... TS. Esses caras aqui de baixo tão jogando... Ranked, será? Acho que sim. Aí é pica. Vou jogar bola hoje com o Hedder ou não? Fui, né? Como é? Tô cansado, coisa louca. Nossa. Sou do sul. Tomara que a internet colabore hoje. Tiva. Galera, eu vou pegar uma coisa pra me comer, velho. Vou ver se tem alguma coisa. Alguma bolacha. Deixa eu mandar o like, né, cara? É, manda o like, galera. Coloca o lado dele aí, migadinho, no bagulho. Eu já coloco. Eu tô na outra página agora. Calma aí. Eu vou... É, isso aí. É, coloca um fone. Eu não sei, garoto. Você tá sem fone? Eu tô no notebook. Eu tenho que pôr fone. É. Já volto. Eu tô na outra página agora. Eu tô na outra página agora. User disconnected from your channel. User joined your channel. Eu tô na outra página agora. 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 Vamos jogar aí, vamos jogar? Acho que vamos Vai diminuir a sensibilidade de novo E aí, vamos jogar? Cheirou o bote, cheirou o bote aí. Chama o papi, chama o papi. Primeiramente, boa noite. Falei na live lá que se chegar a 300 likes, eu vou fazer um pixel de 10zão. Vamos sortear. O Gadre já tá em calma? Ou quer dizer, já tá em live? Não, é, live tá, ele tá comendo. Eu tô na minha conta, viu? Se sou pra vaga, eu jogo. Os caras aqui de baixo, será que tão jogando? Não quero cair contra mim, mas é ponto não. Pô, o cara gastou dinheiro, cara. Minha conta tava com 100 moedas, era pra eu trocar esse nick feio. Deixa eu entrar na minha aqui, na real. E ela se interessa que eu tô de nex, vou nem andar a peça. Olha o couple white, ele cantando, né, velho? Chama o Gadre, chama. Peraí. Vou ter que trocar a conta. O Gadre me removeu, cara, nojento, cara. Eu quero trocar meu nick, velho. O que conta cê tá, Gil? Anicamo, moço, tio. Eu vou te passar o líder que eu vou tirar a tag, depois você me devolveu. Pode ser? Tá. Bora. Bora, velho. É, é só chamar, velho, moleque. Está off. É, você não tem eu adicionado. Hã? Você não tem eu adicionado, filha do mal. Depois você me manda o líder de novo, Gil. Que conta que cê tá? Anicamo, cara. Ah, Gil, é toda hora trocando de conta, cara. Que toda hora eu trocar de conta? Ah, o Coroa que chama, hein? É. Eu tenho ele, mano. Deixa eu só pôr um bagulho aqui pra eu trocar de nick. Como que eu troquei de conta, moleque? Eu troquei, eu fiquei com duas pontas só. O pai vai trocar de nick agora, HD. Vou pôr um nick ridículo, nada a ver. Não. Qual a coroinha? Ah, recusou o meu banco. Pobre do caralho. Porra. Mas a gente tá muito ruim, cara. Qual a coroinha? Vou ter que trocar o cartão aqui no bagulho. Ah, depois faz, então. Viola o HD. O que? Meti um sorteiozão lá na live. Sorteio? Chegar 300 likes é um pique de 10. Que isso, hein? Pô, a gente não tá pegando, cara. E se chegar 100 pessoas, você faz um piquezão pra mim de 20, né? Depois eu pego ele, Maria. Não dá pra ficar aqui. Ah, não. Ele tá quietinho. Pode deixar. Vem, Coroa. Oi. E se pegar 100 pessoas na live, você me manda 50, né? De piques. É. Hoje eu não me interessa, que eu tô de Nike escondendo da peça. Porra, eu tô com quase 18 caras, aquele bagulhinho azul, véi. Nem sei o que é de se liberar. Caralho. Dá pra comprar uma faca com 20. Comprar. Comprar umas caixas padrões, Viano. As facas eu tenho tudo, Viano. É, tem tudo, sim. Tem? As facas padrões eu tenho tudo. Ué. Mas eu tô falando faca com skin. Ah, com skin. Bota fé. Não, dá pra pegar. Chama, chama. Você tem que... Comprar umas caixas padrão, hein? Ah, mas como é que eu vou comprar caixa padrão com o negócio azul? Não. Não. Tu fala, gasta dinheiro um pouquinho. Ah, entendi. Um pouquinho. Você tá com 18 caras. Na verdade, dá pra você comprar esse passe aí. Eu acho que tu pega esse passe. Porque tem bastante caixa grau 4. É, verdade. Verdade. Ó, tem caixa padrão. Duas caixas padrões. Só que caixa grau 4 é só... Uma premium. É só com 300 menos, né? Outra padrão. Grau 5, grau 3, grau 4, grau premium. Nossa, essa caixa... Nossa, que caixa... Eu tô encaixando essa roupa, é muito feio. Vem ver o que que é essa caixa de... Morra, tem a luvinha bonitinha, hein? Ah, essa luva é bonitinha mesmo, viam. Verdinha. A Balizong... É a Balizong, né? É. Não, a Balizong também é bonita, hein, cara. Eu gosto. Sabe quem tem? Emerga ao seto. Mano, eu fui jogar... Eu joguei ranked agora há pouco numa outra conta. O cara que me odeia, galera. O cara que me odeia e quer me mamar. Quem? Adivinha. Não sei, cara. Janiemi. Ele tem? Tem. Ah, é verdade. Que ele ganhou, cara. Mas nenhuma caixa ele ganhou. Eu vi o... Eu tava jogando agora. Ali na... Na outra conta, eu caí com o cara lá. O cara tinha essa faquinha já. A Balizong gay. E tinha... Pode chamar, pode chamar. E tinha uma... Porra, uma... Uma luva. Igual aquela de ontem lá. Feia pra caralho, lembra? De quem que era? Do dia? Ah, sei lá. Uma luva ridícula. Aquela de leão lá, grandona? Aham. Tá ligado. Parece um negócio de pegar bolo no forno. Eu já... Não, é mais minha. Essa luvinha aqui é uma bonitinha, viado. Essa aqui. Ela é azulzinha. Que tem uns detalhezinhos de caveirinha e tal. Acho que é uma bonitinha. Essa Balizong também é bonita. É um pouco... A Balizong eu acho meio... Meia feia. Eu queria... Eu queria um negócio, viado. A luva é bonita. E essa MR é tipo raríssima. Raríssima não, mas é bem rara. Tipo grau 7, né? Só que eu acho ela... Eu usaria, né, velho? Mas não... Eu queria... Oh, eu passei lido pro Gadey. Não sei se ele vai chamar alguém. Eu... Eu queria uma animação pra caveirinha. Olha o índio, né, velho? Eu queria também. Fala pra você que eu queria uma animação de a caveirinha. É porque eu acho bonita? O usuário se juntou no seu canal. Tão tirando uma animaçãozinha de a caveirinha. Ei, Frank. É, o Puff tem, velho. O Puff tem essa luvinha verde, já, se você quiser trocar com ele. Meio de fudendo. Ô, Gadey, quem que era um cara que queria trocar conta comigo uma vez? Que tinha... Você falou que tinha luva? Não. Eu. O Gia? Não. Ah, não. Você falou que o cara era pau no cu? Que era pra ficar esperto, né? Eu falei isso? Sério mesmo? Mentira, viado. Não, o Gia tem uma... Essa Nicama aí tem a luvinha dele. Tem as... É boa essa conta dele? Só quem que não é... Não é cair com quem? Será que é o... Será que o Special Ops vem ou não? Ué. Special Ops já dentro. Aceita, aceita, aceita. Gizinha. Xandilux. Gibinha. Jazinha. Dash. Ó, os caras têm... Quatro operações lá. Nossa, se eu perder, eu vou perder 700 pontos, velho. Nossa, minha luvinha é bonita. Você é louco, cara. É, só o Gia jogar. Ontem o Gia, galera. Jogamos fora de live. Ainda bem. A sorte dele. Ele ficou 3 barra 18, cara. Cara. 19, 19. Mas ontem eu tava com sono. Fala, Pex. E a conta é mal suada. Mano. Ó, vou desbogar o teste aqui. É. Eu fiquei que... Ficou coroa, cara. E o coroa é podre. O coroa é podre. Ah, sai de fora, cara. Carreguei receita. Pior que o coroa tá jogando bem até, velho. De zagueira pra porra, na verdade. Mas eu não morria. Deixa eu fazer o bug de capitão. É, tá zagueirando. Não tem que bugar, mano, né? Se não tá zagueirando, não... É, tipo... É óbvio que eu não morre, né? Não é, porra. Mas essa balizão de mim aqui é uma das mais bonitas, velho. Tá no top 3. Tá no top 3. É, é injuativa, cara. É sim. É sim, cara. É que você não tem, cara. É que o bagulho é jogar com cautela. Toma HS, toma HS, toma HS. Conta do Fels. Mais rico, bilionário. Conta dele. Top 3 ali. Dois, dois, dois. Dez. Passou, vai, já. Ai, nossa, cara. Eu cheguei de foda-se, Fiatira. E a tag coroa, não tava nessa coroa. Tá coro, já. Eu vou mandar pra meu mundo. Vai, teu cu. Na verdade, eu vou excluir ela, né? Vai sim. Vai me dar os mil maids, hein? Ó, o GT mandou um novo na live. Eu tenho um ACC com luva nano carbon, duas faquinhas. Ah, tomar no cu, porra. Eu queria aquela luva verde lá do Penin. Qual verde, você tá falando? É que você gosta. Nossa, duto já, velho. Fecha foda. A laranjinha aqui tem laranja também. Não, a inteirinha verde. Pra ver, pra ver, pra ver. Não sei qual que é. Aquela, aqui, a verde, a verde com preto, porra. Pô. Verde com preto, cara. É, verde com branca, verde com branca, não é? Não, só agora, cara. Tem verde, a branca e a laranja. Não, mas ele pegou a laranja inteira, cara. Não, mas ele tem outras, né, cara? Eu acho. Não, tá louco. Que isso, Cosmos? Pô, é só vindo duas, só a verde, porra. Lenda. Quer ver? Na boca. Outro. Refrague. Ele vai morrer. Vai. Vai matar mais um ainda, quer ver? Vai, sim. Paraná, só o burro. Vou ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Não quero perder, não. Bora, bora, bora. Vamos jogar sério. Quieto, hotel. Fá de lambir. Aí Dá a cara meio Dá a duto aí, Nicão Fora tem Você tem, você tem O duto de 12 aqui Limpa, duto, limpa, duto aí Tem em cima do duto, mano, tá ligado? Pra mim, pra mim Mano, cagou em minha Tem em cima, tem céu ainda pulando Já passou bomba, será? Acho que sim, cuidado do duto Cuidado Dois, sim Fora, fora, fora To chegando fora, to chegando fora Direita, HD Tá, céu Tá, céu, tá, céu, tá, céu Vou até pra ar já Produto Céu Tinta segundos Fica, fica aqui comigo, fica aqui comigo Olha fora só Ele vai, ele tá céu Ele vai, ele tá céu Ele vai esperar pra pular Gravado fora Nossa Droga aí, droga aí Droga aí, droga aí Droga aí, coroa Ainda bem que na erogia Segura na B Vai atrás, vai atrás Não, a KM é minha Tá, droga aí Qualquer coisa aí Ó, a KM, bonitona Ainda bem que na erogia segurando É, se eu não passasse a caldo fora, você ia morrer Eu escutei o cara É, escutou, mas ficou mirando em cima Péu É, que tá defendido Vem, vem, fora, aqui Bangzinha, perfeito Ó, rushou aqui Lá, Dudu Lá, Dudu Fora, olha fora Três fora, mano Três fora Tem um caixa verde flor Cuidado, cuidado Boa Ó, tem mais um Fora, tem fora, tem fora Muito meado Eu tô meado Eu tô meado Tá muito meado, mano Tá muito meado, mano Esse aí, esse aí é entre Quem que é, Oni? É Caralho Costa de coroa Que isso, Gadei? Nossa, eu fui dar o chat, cara Ó, Gadei, antes de entrar ainda o... Já pediu pra jogar na minha conta Imagina o Cadê, como é que ia ficar Eu não, cara Eu queria dormir, cara Eu queria dormir Eu falei, eu vou mais não Não, não Mas depois você quis ir de volta, seu bobo Não, porque todo mundo ia aí, cara Se não, não ia, não Não, a gente foi Aí depois Você Fiz de volta mesmo Três barras de nós Não, tamo Ah, eu queria jogar outro Depois que eu fiz três barras, foda-se Aí eu vou jogar mais mesmo E o Gbim é meu topo lá Tem CT, tem CT? Eu acho que sim Lutos, pá, que tem Lutos tem ou não? Prá, tem, prá, tem, prá Trudeu Ai Eu vou jogar Bombe ar, bombe ar Já 습니다 Estou Hmm Bombe comparada Bombe comparada Cube Bombe comparada Frito C slippe É isso Venha agora Cristo Paré Cri Filhar 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 o que é isso, caiu no assalto, alguém tá esfregando o fone, faz h e ali fora, eu vou fazer, tá eu, tá eu, cuidado com as palavras, viu Black, salve Black, mas cuidado né, e outra coisa, tem ninguém olhando fora né, é então, tem CT, fora, vai pular e acertar sim, mais um fora, o cara errou o h e em cima e matou eu embaixo, tinha um fora o miado, a bomba foi plantada no B, pode clicar, pode clicar, pode clicar, é o moleque, o, é mas eu to aqui com o fronk coroinha e o gea jogando, olha o Fabricio, e ae mano, quer up ai? ai caralho, comprei, queria uma cara, tinha pego no chão, tinha pego no chão, porra não, tinha que só ter uma coroa, camidout do, camidout do, alg, fazer a bonar de alp, faz ague, fora ai gale, vou ficar recuado aqui, cara que lag em velho, to voltando, alguém do outro, tem um CT aqui, ah mano, olha esse cara dentro da A velho, o cara deixa passar mano, olha aqui ó, meu deus do céu que é horrível cara, mata um velho, vai pra alguém lá velho, que a merda, vou guardar, fronk, tem um perto de você ai, tem um perto de você ai, tenho que ir seu duto aqui, meu deus mano, o cara fica dentro do bomba ai, ai Fabricio, salve, salve, porra de lixo, vai pra lá gê, sei lá, faz uma coisa, mano, botou pop e eu não vou lá, é só marcar, é só marcar, não precisa da cara, é que eu tava aberto de, e o cara deixou passar e eu não, olhando de costas, não fez nada, foi lá gê, o diabo, vai ficar matando, tem um recuadão aqui, nossa senhora, onde é que tu morreu galera, fora, o cara abriu, pegando o pé deles, olha com o rabicó do amigo, é a, é a, é a, é a, é a, uma vei, se virou de costas com o cara via. Ah véi meu deus, vai perguntando isso. o que você tá fazendo aqui no CT man. vai pra fronk Eu vou, eu vou, eu vou. Ah vou fazer eco se for bom. vou só comprar hi. é o tao aqui. Você é boludo? Cara, eu tô voltando pra trás, diabo Vai tomar no cabo, cara Olha o meu ping, cara 77, eu não sou boludo, cara Fora Meu Deus Tem um dentro do bombe, já Tem um dentro do bombe, já Teste do diabo Vai se fuder, vai se fuder Eu fico bom Eu tô meio do dentro da B Do fora Que estresse, cara Com essa internet, olha o meu ping, cara 90 de ping, cara Pô, o Xande tá chamando atenção Tem um céu, acho, Frank E une essa E um papai via a 2x3 Olha a faquinha do Xande Lutz aí Oito Tem um minutinho Deixa o seu Ah, é bora Foi a pontinha agora que a JJ Dropa aí, eu dropa, alguém quer? Eu quero Eu não preciso Agora você vai, ah, já Oar, deixa que eu vou, deixa que eu vou Caralho, esse gringo Fica alguém aí, só olhando Você vai dentro do bombo, cadê ele? Fica fora Fizeram um banho em mim, vai tomar no cu, vai me atrapalhar aqui, decolhe um pouco a dedo fora, estou no pé, velho, estou aí, tem fora, tem fora, tem fora, fica bem, decolhe. Minha bomba foi plantada em B, defuso um banho, defuso um banho, defuso um banho, defuso um banho. Entre mid. Mano, o cara literalmente, drop aí, o cara literalmente estava na massa, cara. Vamos dar cara meio, vamos dar cara meio. Ah, sei que pulo aí, que a gente está rindo. Estou no pior spawn aí já. Eu vou ficar na, vou ficar na, deixa que eu fico só lá. Caralho. Ó, bateu. Tô quase pegando a lita, cara. 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 Eita, cadê? Lintinho. Ah, meio. Tem bomba, tem bomba. Crava bomba, crava bomba. Calma aí. Fazer, é, bang. Não, joga com esses cara assim não. Tô, não tô, não tô, não. Aí o guarda é caindo, o guarda é fredebaic. O guarda é fredebaic. É igual. Ah, nem fudendo, mano. Vai tomar no burro, porra. Onde é que tá? Ele tá ali, tá ali. Plantou, 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 ó. Bomba foi plantada. Olha esse Shand aí jogando, velho. Vamos ver. Fazendo bomba. Espera pra ela jogar, espera pra ela jogar aí. Dá pra lona, pode ir, ele não tá no bomba. Meu Deus, que noção podre. Bomba foi plantada no A. Defusing bomba. Ele tá achando que tem vivo. Bomba foi defusing. Nossa, o Guadei deu um sprayzão no cara e desconectou, velho. A live dele caiu? Não. Guadei, tá na call? Acho que sei lá. Eu tô aqui, estamos escutando. Agora sim, eu tô escutando. Infelizmente. Infelizmente estamos escutando. Nossa, velho, que azar. O Coroa, caiu aí também? Sim. Cara, literalmente então não é só que o meu plano. Porra, né cara, é a mesma internet, porra. Mas é na casa dele e na minha, cara. Tipo, qual que é a sua filha? Ah, abriu dois fora, abriu dois fora. Tomei duto, velho. Ai, cara, como eu odeio esse mato. A bomba foi planificada. Que bomba foi planificada por mim? Sign a não serility e tem que��� dari um beams?! Para uma bomba, você já engolirame, certo? 277 binamanamanamanamanamanamanamanabitionenam. bombe bombe um a mano porquê que eu pulei de volta hd em compensação hoje tá com muito pouco de lei né a live tá com pouco né que bom mas fica caindo a internet já ficam de leisão da porra de volta vale minha conta vale sei lá cara não sei mas vale bem vou ter que abrir essa né eu entre falei que legue cara cara na esquerda na esquerda na portinha de cara abriu cara tô ligado olha meu ping do coroa cara agora baixou não se eu tava 14 mas tava 80 90 é porque não tá em live né porra mas o que que tem a ver a live ué porque a live puxa a internet nada a ver cara até ontem eu tava com uma da cara meia aqui é assim galera então live não puxa net até esse dia atrás só na live ficava 13 só tem um ala com o cara tem uma gai falando tem cara lá fora e aí 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 o malto doido para xingar a cor e aí e os dois fora vei a jazinha não pega o tiro aí aí ali ali aguarda ali tá preso não no pixel ali grudou vale mais para ele vale bem mais cara só que ninguém paga e aí agora eu vou comprar o cara não 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 manga por cima aí tem que bangar aquele cara de ct lá mano tá plantado vou esmocar ele vou tentar esmocar ele tem que bangar agora o moleque deu a cara no meio e morreu é e eu vou passar para a varia junto com o fronk olha o amor de deus mas eu sei bem na hora você me salvou na primeira cara bora que bora pegar 100 likes você tem uma ideia eu nem lembrava que dava que o cara põe o filme ali não 1500 não eu escutei ele pro lado daí eu cravo ele lá em cima cara a quantia de moeda que eu ganhei e tudo eu gastei e essa conta vale uns vamos supor uns mil reais só que ninguém paga entendeu porque tem farta, tem skin e tudo então você volta uma hora e eu to liso agora vai te dar isso que é estranha cara me anda no CT, CT na fiz bem, fiz bem direito capa isso tem banho ai cara outra, outra embaixo eu em cima ai da caixa, nas costas, dentro da bomba olha esse bar e ai e anda lá em casa bora que bora rapaziada, não pode deixar os caras de 10 cara alguém tem droga? vamo a vamo a vamo a vamo a vamo a vamo a pronk faz o vai indo vai indo deixa que eu vou deixa que eu vou tá eu vou fazer esmã com CT vou fazer esmã com CT vocês faziam que coisa o coroa e o gian eu vou sair na mira não 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 deixa eu falar o gian e o coroa quando entrar bomba desce duto desce duto desce duto tá banguei 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 cuidado tem um milhão de cara aqui 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 pirocado eu to de alto ah CT eu to meio varado eu to meio varado 2 CT 2 CT 2 CT olha a dupla ai cara tá pegando meu pé mano to cego 4 de HP 4 de HP cego 5 de HP cara é é é ó como é que passou ai velho pera xande do céu cê ficou escondida coroa você tem que tentar abrir alguma lugar eu tava é não eu ia recuar mas tava com 4 de HP o cara dando desprego um louco bomba foi defuso ah ai agora sim eu to no melhor de spawnar eu to no melhor de spawnar eu vou descer duto dá cover da cover o coroa e o fronk em meio ali eles não tão eles só tão pegando info no meio cover cover mei tamo disputando? to 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 mei varado mano como é que esse cara não morre? fala sério vei ai minha ai minha ai minha ta que pariu to dentro da abe cara boa ele ia se matou gian é melhor ficar fora vai lá fora vai lá fora vai lá fora se o cara smoke ai e ai se o cara smoke ai eu tenho hi ta duto ta duto ele ta duto manda teu nick zapao fica fechado já é o shang é o shang? shang? foi lá pra fora ele foi lá pra fora keng? eu sou do Paraná não amei eu sou do Paraná vamo concentrar aqui vei não vou ficar com esse flag ridículo não dropa a bang aí dropa a bang aí cover 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 coroa e o fronk da cover os dois dropei a bang aí ó depois que vocês olharem em meio não precisa atirar só olha a hora que o cara aparecer vocês atiram vocês voltam o B senão ninguém vai aparecer ele vai varar ele vai varar é ele ta varando hp vem fora tem um duto vai ter um bomb quer voltar? vamo aqui fora tem um duto tem um duto tem um duto tem um duto tem que ir junto tem um duto falta uma luva velho logo eu ganho uma luvinha tava adulto fronk 1 rMom um dos inimigos nos não é mas ele vem tough te pra ver Ai, ai, velho, foda, viu, velho, vocês tem que começar a jogar, cara, matar, velho. Mete o louco, velho, desce, Celso, não tá dando alguma coisa, desce, você é louco. Se eu ruxar todo mundo de uma vez, não tem como segurar não, mano, agora se esperar, os caras da Ruta que não tem, eles ficam presos. Engole a B, mano. Vai, Celso, vai, Celso, espera um pouco. Eu vou começar a ir fora, velho. Faz a Gai fora. Espera a Gai fora, espera a Gai fora. Tô lagado, velho, ó. Tô cego, velho. Tô, Ana, você morreu? Acho que o cara ruxou, mano, já fora. Hoje eu vou listo. Tô caixa verde, tem, ó. Vamos pegar aí fora. Calma, eu banguei fora, banguei fora. Ai, caralho. Quatro errado, velho. Tem, duto. Eu vou blindar eles. Tem, cota, tem, cota. Duto, duto, outro, duto, outro. A bomba foi plantada. Foram. Fora, duto. Eu vou blindar eles. Para vir. Tô vendo smoke, cara. Ele não vai vir, não. Tinha na caixa Deixa eu fazer a porra do jogo, não é? Cara, acho que a gente vai parar Vamos tentar CT aí, talvez Então alguém smoca CT Fazer, não, faz um fake night Que eu vou tentar CT, velho Não, vai parar que eu vou CT, vai parar que eu vou CT Até aqui pelo meio Meio, meio, meio Pô, cara, ele mandou o scope do Agora eu vou pegar um, cara Vou bangar se... Lega aí, Duto Tem que ir, cara Tem, Duto Tem, Duto Tem, Duto Tem mais um, mais um, mais um Do Que senhora, H.I. do carai, velho Olha o Xande, velho É, já Demora muito pra entrar, cara Eu tô de AWP Entrei na frente, pô Morreu da esquerda, já clou Tá, parece que simula Tá perdido esse louco, velho Coroa, tá só o suco também, né, Coroa? Hum Eu vou abrir essa B agora Quem tem drop, pega quem tem drop? Não tem, mano Pega pro Xande, o Xande acho que tem Eu vou abrir a B aqui Pega pro Xande, capetão Pega pro Xande, capetão Pega pro Xande, velho Eu vou tentar ICT, velho Vou tentar ICT, porque os cara até agora a gente não foi nenhuma Peguei, bangei, 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 bangei Peguei o CT, peguei o CT Peguei um fora Duto, 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 duto e bomba Vamos fora, né, vamos fora nós dois Não, 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 eu tô fora, tô fora Eu tô de AWP, vai aí Eu vou fora com você, então Boa, Frank Vai ter que explotar, já Tem a H.I, tem a H.I Pega a smoke Pega a smoke Caixa em verde, não tem Caramba, não tem a smoke não Ai, caramba Ai, caramba Ela vai tá rampa já Eu vou pular e você vai vir na 3 Beleza Pronto, tá com 23 HP Ó, vem Bomba foi plantada Duto Duto Sim Tô pegando a passagem um pouco É, fica acertei Primeiro que eu vou dar demanda Pulou Miado Travou? Ô azar do caralho hein velho Troca Tava a aracetei aqui Tô sentindo som do jogo tá Boa Eu acho que é 2b já, já fizeram 2b lá tudo Então bora voltar então Para o GD um pouco Eu não sei o que o GD A hora que eu voltar avisa Galera Tem mídia Tem mídia Vai ter CT Ou perto Tem costas da areia Tem que abrir na trade Tomou pro cara Tem que abrir Falei pro coro abrir O homem não abriu Boa Ah mano Eu pensei que vinha a costa Tudo, tudo, tudo O Xande é muito usado Vai se foder O que deu na live? Cadê? Nada, voltou já Eu perdi pra esses caras ouvir Foda, viu velho Sabia que o cara ia estar perto ali Eu sabia Nossa, tem um coro O smoke era Tem que abrir Na hora que ele morre Tem que abrir O cara fez 3K de 12 Tô sem som Tô sem som Deu pra Deu pra aquecer Caindo pra Esse é o óculos Quer ver? Nu Que raiva Vai tomar no cu Essa A ruim Meu Deus do céu Como que pode? É só uma entradinha De nada Não consegue segurar Cara Eu tava com 2.024 Tô com 2.009 velho Eu perdi tipo E eu? Tô com 2.148 2.093 Tô com É Fica 1 aí A deusa vai jogar? Calma galera Não vai 1 aqui Tacou já Vou descer a perda Tá bom Tá off pra mim Quer dizer O Gadea tá off O Gadea tá aparecendo pra mim Não manda aí Passar o líder do Do cama Pra tu Então Peguezinho Pai deita Passar pro Gadea 1 1 Hã Dê uma gola Adicione uma coisinha Em velho Quem? O zacker lá quer jogar Adicione aí Ou chama em um aí Sei lá Pra não Poder desse problema Não não Eu tô full Dá líder pra alguém Para de passar líder pra mim Cara Você tem que adicionar, cara O cara da sua live Eu tô com 20,50 e 50 É, vai tomar no cu, vai Quem que é o cara? Zecker Como? Ele que adicione, ó Trás, coroa, 2K, trás Você já mandou teu nick, Zecao Paulo? Qual que é o patente dele? Dá pra jogar de boa? Dá Xícara Deve ser Se for spec É esse Zecker que mandou? Xícara com 2A Mandei solicitação pra ele, ó Agora só falta ele aceitar, né? Maxmito não para e manda mensagem pra mim, cara Paga daí Ah Tô seca Vou pegar mais de iogurte É pra dirigir na quem? Eu mandei convite, ó Calma aí, não puxa, coroa Agora que eu voto, tá se puxa Sei Tchau Puxa aí, puxa aí. Fala que eu fiquei sem gasolina. De Elite 139, fui pra 225. Também é o fregzinho teu curto já. Não, ali. Nossa, virou bem pra nós ganharmos. É, 6x6, nós segurando o CT, velho. A TR é só ruxar, velho. Não tem segredo. Banga por cima e vai. O Fronk também não ia naquele fora, ruxa rápido. Torra. Ah. Você viu uma hora que o Coroa entrou no bomba e pegou um de costas, matou um, e aí você tava lá olhando fora. Nossa, fui lá na cozinha pegar iogurte. Tinha um, nossa, macarrãozão pra eu pegar iogurte. 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 Iogurte da teira. Iogurte da teira. Quem que te assinou áudio? Ô, cara, eu tô gastando a minha mulher, velho. Você não vai pôr. Tá vazando tudo, cara? Não dá, né? Ô, Coroa. Hã? Quando você fez aquele negócio de escola psicotécnica, o Cláudio passou de primeiro ou não? Sim. Você perguntei isso já, né? Não. Né, filho? Você tá com sono, meu neném? Pedro, toma aqui. Ô, Pedro, agora você provou três vezes já, ó, pra... Tá indo pra terceira. Tá indo pra quarta vez agora. Aí, Téo. E o G, quando fazer, vai reprovar também. O G tem... Não vou, sim. 14 anos ainda. 14, cara. Tem 19. Ó, na hipera do moleque. Todo Nicholas Cagezinho. Nossa, podia ter uns caras bem ruins, né, mano? Que cara ruim, porque aí cara bom. É, sim. O Coroia tá muito baiter, cara. Puta que pariu. Eu vou jogar full ruxando agora, então. Então, João, eu quero ver se jogar full ruxando. Eu não tô ligando mais pra patente agora. Não, puxa, eu ando quieto. Isso significa cadena, na verdade. É, mas... Ai, cara. Eu tô com a mão congelando, viado. Toma, tchau, tchau, tchau. Tem alguém puxando o ranking aí? Amigo de vocês? Não. É, eu e o orgotão verde que você tá comendo, cadê? Lendário. Tá tomando a kitívia pra cagar, viu? Toma, que esse orgotão... Dá muita dor de barriga no Gadeia. Muita. Eu tô tomando a kitívia, mansa. O preso. Vocês tomam a kitívia? Eu não. Não, será que tem gosto de quê essa porra? Eu nunca tomei, cara. Isso é verdade. Nem eu, nunca tomei, porra. Pra quem gostou de quê? Não, deve ser o gosto normal, mas deve ter algum... Deve ter algum... É, e o orgotão igual, mano. É, só que deve ter algum bagulho, né? Bad Clarker. Deve ter o fake, né? De novo o mapa do Gê. Ah, mano. Vai. Seu fake, esse Bad Clarker, ou não? Eu dei esse mapa, cara. Esse mapa é esquisito. Salve. Mapa de esquisito, esquizofrenco, psicopata. Tentei matar uns 15 agora, Gê. Você não tá matando nem 10? É, Bater. Eu, hein. Eu sou o seu Bater. É, sai fora, Bater, Bater, Bater. Tudo pra você é Bater. Muito você, meu. Se você não mata, eu sou o Bater. Não. Se eu mato é porque eu tô beitando. É, é sim. E eu vou beitar agora. O pai vai carregar agora, velho. O pai vai carregar. Posso ser o Entry nessa partida? É, eu sempre falei isso, mas Bater, galera. Cara, se nós perder essa partida... Ah, comprei Dual, velho. Nós vai mamar muito, cara. Tô falando sério. Nossa, não entra. Então entra na frente. Pra onde? Pra onde? O que é da Dual, Hector e Colete? Tó. Nossa, velho. Por que que você fez isso? Dual e Colete, velho. Isso aí é o... Tão varando nele. Ah, eu tô de Entry. Vai 3 fora. Vai 3 fora. Vai 3 fora. Eu vou... Eu tô de Entry no fora. Nossa, muito ruim. Ah, o ponto é de Estrada. Eu vou ser. Tô. Tenta aí, galera. Bora, bora. Bora, bora. Merda, merda, merda. Tem um com o de Vira. Tem um cara com o de Vira. Não sou ativo no Discord, não, velho. Pior que eu não sou. Tem que ser mais ativo. Tem um em cima da caixa. Dentro do bomba, eu acho. Eu vi pulando. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Ah, meu Deus do céu. Vira, onde vou ganhar o like, velho? Tá, bora. Porra, faça a Gae, fora. Bambi, velho. Vamos lá nessa porra aí. Por que é dessa flecha aí? Uma Gaezinho, cara. Fego. Tra porra. Meada, ele curte. É, na boca. Nossa, tô com essa barra, velho. Como, como? Vai, tem que plantar, Cron. Três pra você ter. Calma, que morou. Mais um. Planta. Reparei. Aréia. Três bala, três bala, Nica. Eu acho que ele tá areia mesmo. Tá aí. Dei um. Ah, mas não foi capa, velho. Pira cara de água. Eu dei um maninho. Meia bala, você mata. Boa. Calentei logo, velho. Matou mais que a partida, que ela partida. Só HS. Só HS. É, eu falei, eu vou peitar, cara. Eu vou peitar. Pode entrar na frente, pulando pra mim. Ah, nem vem. Eu que vi o que fui ali, Dias, cara. Levei o primeiro ali e tomei uma depois. Pobre, ó. Hoje eu já pegou uns dois meados, tinha, cara. É, é. HS primeiro e... E o cara... Sem chegar. Vai, três CT, três CT. Peraí, cadê? Cara, me deu um tiro, cara. Avanta, CT, você sim. Valeu, 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 valeu. Tem um duto embaixo, mano. Quer que eu banguear? Quer que eu banguear? Chegou ar, um do duto pulou na ar, cara. Cuidado! Tô, Tô, Tô. Vou plantar. Tô, Tô, Tô. Tô, tá não? Não, tá aí. Essa área aqui. Tá não. Não, não botei nada É meus gráficos mesmo Porque pra mim tá muito forte Ó, tá bibliazando Não é efeito da live É meus gráficos mesmo Que? Vai ficar mais brilhosa Não, mas é que eu troquei meus gráficos Não era assim Agora minha faca tá mó brilhosa Mas a live deixa mais brilhosa ainda Tá muito limpo teu bagulho Ué, por que? Ué, por que? Por que? Por causa do PC Pegar C4 Pegar C4 Banga bom Nossa, tô cego Tem DUTO, miado Mais DUTO, mais DUTO Tem um fora? Dois A, dois DUTO, dois DUTO Você cagou em mim? Ah, ele caga velho Deixa eu pegar ele não Vamos fora, tem DUTO Tá boa Vai na palha DUTO Tá DUTO Olha o Israel, Ismael, né? Tá dando o eco aí, viado. Nossa, o eco. Eu também ouviu. Era aí, era aí, era aí. Tá me ouvindo aí, tá me ouvindo? Uhum. Infelizmente. Que isso, Geo, eu não esperava isso daí de você. Eco. Ah, o cuado aí matou dois que eu tava fazendo. Vai ter um de 12 dentro do bomba, quer ver? Cadê? Esperando você. Tome. Que isso? Poupa e smoke. Rechou-se. Ai, que isso, que isso, que isso. Quem fala assim, Geo? Ué, que isso? Que isso? Ué, ninguém falou isso. Que isso? Que isso? Fala assim, você não tá sabendo. Vou buscar. Fala assim. Ó. Tomar um cu, porra. Que isso? Que isso? O Boltz tava jogando com o Cold, com o Fallen, com a Seraph e o Fallen. Tá de AWP, ele tá de AWP, ele tá de AWP. Uhum. Cacerato e Ferg, Cold, Cold e Fallen. Cold e Fallen. Cold e Fallen, cara. Cold e Fallen. Tem fora, tem fora. Tem AWP, ele tá de AWP, ele tá de AWP. Tem AWP, ele tá de AWP. Tem AWP, ele tá de AWP. Caralho, isso é susto. Cacerato, Ferg, Cold e Fallen. Cold e Fallen. Ah, o Fallen também. Cold e Fallen. Cold e Fallen no mesmo time. É impossível. E Ferg e a Seraph também. Nossa. Tem mais um Dutl, tá saio. Dutl? Dutl? Por que que é impossível Cold e Voltz? Que eu... Que eu... Que eu... Matei AWP. Dutl? O que? Que foi um dos piores jogadores que jogou. Cold falou? Falou. Os dois, Dutl. Tá meando. Foi o Felps. Ele falou o Felps, cara. Mas ele falou Cold. Bolt também, cara. Bolt também. Então, quem foi o bom pra ele? Foi o Fênix só. Só o Fênix só, porra. Porra, isso foi tudo porra. Aquele vídeo, eu vou dizer. Ele falou mó, pô, eu não come, velho. Teve um vídeo que ele fez. Nossa. Com a mulher, né? Ele tava arrependo. É, pô, é esse vídeo. Ele falou mó mal do Felps, coitado, cara. Tô voltando, mano. Foi ruim e tal, mas ganharam, velho. Não, o Felps não foi ruim, não. Não, eu tô louco. Ele falou que o Felps foi um dos piores. Felps é um dos piores. Felps é um dos piores. Ah, tem um F***ed off. Olha lá na face. Ele é f***ed. Ele é f***ed. Ganhei em mim, mano. O cara precisa de uma perucação. Vou entrar pulando e você abre, cadê? Vai. Foi. Foi um CT. Mano, tem um fora e um duto. Duto, duto, duto. CT, CT, CT. Essa minha faca é bonita pra tu, cara. Parece até eu assim. Olha que coisa linda, cara. Debalizong, debalizong. Cala a boca, gente, vai. Feia pra porra, safada. Você não tem. Não, eu tenho sim. Eu já fui. Ah, tem? Porra. Tenho sim, cara. Não tem, cara. Não é tua. É do Felps. É minha sim. Ele joga. Ele joga? É, mas não é tua. Ué, mas eu posso tocar. É minha. Não troca, rapaz. Tomara que sua conta bloqueie. Tem um. Tem um na caixa de 4. Esquece ele. Tem um no seu HP. Dezendo o município, cara. Vou pegar a C4, galera. Tem um fora. 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 Ah, tem um aqui mano, ah meu deus mano Pedi B 2, 2 Drop up, drop up Drop sim Quer drop, quer drop? Não, não Alguém quer drop? Drop up Você nem ganhou a K grau 5 Mentiroso Não ganhei não, só 18k Então, mas a mais top assim não ganhou Não, mas é tudo igual Só muda o pente Então, mas a mais top é a grau 5 Nossa, mudou muita coisa Ué, mas não é Morro Morro Tinha também Duto Vou smoker Duto Vou smoker Duto Tô indo fora Ok Duto E errei vai Eu vou cair, mas vai vir junto hein Duto Sobrei AC4 lá no céu Pera aí Pera aí Pera aí E aí, Maicon, salve, mano. Alguém quer... Ah, não é Alper. Vocês preferem SG? Eu prefiro, mil vezes. Nossa, pra mim é AK mais top, cara. É muito leve na minha mão, assim. Com a casinha leve, você puxa, ela puxa rapidinho também. Não, eu gosto, mas pra dar spray, eu prefiro SG. Mas no frentezinho, eu prefiro AK. Umpa. É, SG é bom pra spray mesmo, né? Mais forte. Eu só pego esse dia, porque eu não tinha na chão, eu não pongo tudo bem. Não atrapalhe a GA aí, pegou. Vou bangar por cima. Não, não. Tô cego. Banguei. Tô cego. Ah, mas tem um na direita, direita, direita. Procetei, procetei. Eita. Tem um indo pra areia. Na direita, na direita. Tá me na areia. Tá me na areia. Nossa. Falei. Tá em ninguém, cadê em ninguém. Procetei um pouquinho. Tamo junto aí, rapaziada. É nóis, nóis, nóis. Vamo pegar cem pessoas na live e apesar, vamo divulgar. Cadê o Pix? Só bora. Deixa o like. Pra vá acertar ele. Tem um que tá rushando fora toda hora, mano. E aí, eu tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Tem um, velho. Banguei. É o dá, é o dá. Caralho, não dá isso, não é? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Do, do. No. É muito ruim pegar esse gato. Atira do meu. Oxi. Ah, acabou, acabou. Porra, miado. Joguei a HE no cara e dei bala. Perdei. Meu Deus. Vem fudendo. Fugou meu negócio, cara. Fiquei olhando o mapa. 288 de pinguei. Fronk. É muito ruim pegar esse gato. É muito ruim. Não perco, né? Não perco, né? Não perco, né? Não perco, né? O quê? Aparece o game minha só com a voz grossa, tá bom. O front, bora em coisa? Fiz... cê fez smoke CT, Cadê? Eu tô CT aqui, tô CT. Eu fiz um aqui. Eu vou te encontrar. Caramba. Peraí pra ver? Oh, dios. Poxa, cara. Tá reaiclado, cara. Mas eu quis CT. Bombear, tendo bombear. Tem dúvidas do copo. Tem mais um, tem mais um. Mais um, cadê? Focha. Ah, olha o que ele costa, velho. Tô prendendo bombe. Acabaiando ruim, hein? Cara, tô largadinho, viu, velho. Onde tava o cara? Tendo bombe. Tendo bombe não, cê entrou. Nascer quatro outros. Ah, tem aí, tá CT. Ele sai dali pra sair de guarda. Tá CT. Tendo bombe. Tendo bombe. Tendo bombe. Tendo bombe. Se fosse, eu já perdi. Ostras, senhora. Tomara que eu acho que você vai tá de espoda mesmo. Bora o Jafu, é fundo, vem. Jér. Eu sempre carrego, né, Jér? Você nunca carregar, né? O Rack, f***s, cara. Você tá deitando. Eu tô deitando. Eu entro. Eu entro que tá sobrando. Entri duto, entri duto aí. Entri duto aqui. Ué, entrei duto rápido, não tinha ninguém duto. Peguei e matei o cardápio. Entrou rápido sim. Keioz Alvado. Cego. Cego. Quanta assistência parque do outro. Tá muito meado. Eu deixei meado. Só eu B aqui. Pareceu dois banalos. Sem meado. Tem sim, mano. Caltenção é pra B, é pra B. Culpa do Sam, velho. Passou a faca em mim no começo. Que puto, cara. Caramba, mamo o HI. Comprei o Figueiredo sem querer, mano. Osami tá meado. Mano que time, cara. É um faroche. a escada aqui e voltou vou lavar vai eu pra então aberto eu troco outro fora fora aí cara sabia último eu falei pra ficar a bomba foi plantada a bomba foi plantada eu vou tentar fazer a boa agora que pode ser a ruim aqui tá comigo aqui tá comigo aqui tem um cara querendo Acho que tá céu É mais um Porra, frotando Só pra me deixar negativo Eu me enzo os dois caras Não dá pra jogar aqui seus Porra, que bicho Tem de tudo 2079 Vamos ver o que eu vou pegar Não sei só 2079 Hoje é 2063 Eu tô com 2134 148 2148 É, pode ser Ó, eu tô 2109 Vamos ver quantos que eu vou ganhar Mãe Mãe Não Posso? Pode Pode Seu Mais 20 Elite 205 Toma no cu, cara Ganhei 3 pontos Olha Eu ganhei 5 Eu ganhei 9 Eu ganhei 8 Eu ganhei 5 Calma aí, rapaz Ó As facas Padrão eu tenho essa Finalmente eu tenho a Lisa só Kukri eu tenho 2 Que são 2 com skins Que é a Waves E a Sunstone Que é de passe Emix eu tenho a Lisa A Porcelain A Purple A Purple Damascos E a Power Shot Debaixado Liso Tectu tenho Tectu Liso A Tectu Lisa Tectu Past Lance Que é de Halloween E a Tectu Bandit Que é de passe E Carambit eu tenho 3 Carambit não Balizong Que é a Lisa A Rhyme E a Harmony Que eu nunca joguei aliás Joguei esses tempos atrás Em DM Live hoje até pegar spec Mas eu já estou spec Então vou finalizar a live aqui Rapaziada, valeu, valeu Falou Finalizei É Fala ali Não, live hoje até pegar elite Mano, se eu ganhar Vamos ver 2.140 Tem que ganhar É Cara, aquela ranked ali A gente perdeu uma ranked ou duas? Uma Foi dura hein, cara 26 pontos, cara É muito ponto, cara Eu perdi 40 Por partida Eu ganho 5 Que seja O Lordezera vai jogar ou não? Se não quer chamar eu ir É, se você tivesse aparecendo Você e o Calma, não Estou fazendo bagulho assim Lordezera? Não, né? Ele tá 1 aqui Não vai É como assim, Lordezera Eu quero cair contra ele Isso sim E o G também, né, já Porra, porque eu Porque você odeia ele? Houve que não, cara Odeia assim, odeia assim, odeia assim, odeia assim, odeia assim Odeia assim, odeia assim, odeia assim Nossa, foi o equipacar mais bonito que tem, velho Winterson Winterson? Dá pra você participar da parada de criadores quando tudo lá Precisa de 5k, mas Mano Eu mandei mensagem pro Hatch Falei bem assim Do jogo lagado Ele me respondeu na hora Daí eu peguei e falei Oliperou um negócio de Não sei o que lá Ele nem me respondeu O cara só quer saber O cara só quer saber de De nada O cara não quer saber muito Não quer muito papo, cara Esse Esse tal de Atrex aí Esse Jaguara Bora aí Chama aí Chama aí Chamar vocês não querem Cara 26 pontos pra pegar elite 26 pontos é teoricamente Maria Qual código chegou aí? 3, 4 partidas pra ganhar Chegou um código aí? É Vem aqui Quantos que pegar elite? Pauja Por que? Arma do coroinha aí Arma do coroinha? É Como que é o nome? Tá na live, né? Maria Eita Eita Posso tá aí de cima? Posso? Posso tá aí de cima ou coroinha? Não É no celular mesmo Mas não chega Não chegou Tem mensagem? É Tá com o sinal? Entendi É, então não vai chegar Mas ele chega? Deixa eu ver aqui OBS eu uso Ou já Calma porra Quando ele conta G Hã? Pergunta pro coroinha Se você pode ser cunhado dele Cadê? Nossa moleque Eu entrei na conta muito foda Cadê? O moleque tem power surge porcelain O que? Não, eu não posso falar Por que? Porque é do Isaac Lopes Eu uso o OBS Como que é seu nick? Tira o bagulho Tira o bagulho Tira o bagulho Tá dando eco aí, velho Quem tá dando eco? Eu vou meter o ban Alô? Não, quer dizer Aciona ele Leão na selva Leão na selva O que? O que? Se é com o teu Como é que eu tiro o fone da orelha? Que conta? Mano, tem Nossa, por ser Nossa, power surge Mano, e tem Pestilense também, cadê? Ah, eu tenho Nossa, e tem aquela Que tem aquela chave de fenda Não, você tem não Eu tinha E dei pra você É diferente Pega e usa aí, cara Eu não Chama o pai agora, cara Vai lá onde Leão na selva Leão na selva Adiciona agora Pedro Bastos Não Fala pro Corotis, né? Corotis, né? Corotis, né? É toda a vida O bobo Essa mulher que tem Muda é que tem Muita coisa, meu Deus Meu nome é mensagem não Vem me falar Adivinha quantas skins que tem? Qual o nick? Leão na selva Meia, meia, meia Meia, meia, meia de skins Eita, a conta tá caber tudo então É, se você fosse liberado pra mandar Ah, calma aí Tá minha Ué, tá liberado, pô Agora, não Ah, tá É porque tem um monte de moleque aqui Eu fico em call no PC Calma aí, é Calma aí, eu vou te adicionar, Corotis Aí meu PC com iPad da ligação Eu uso tudo só em um fone É a melhor coisa Nossa, meu, maravilhoso Mandei, Corotis Maravilhoso, cara Nossa, posso adorar essa conta? Posso amar essa conta? É boa mesmo? Muito boa, cara Sem isso ver tem muita skin Puta que pariu Você tá usando que skin? Tô usando, tô usando a Power Surge, né? Faz tempo que eu não jogo Usa uma chave, hein? Nossa, a Power Surge foi... Uma chave? Não, sai fora Chave fedado Ó, tem poucas kills, viu? Tem poucas kills? Ó o tantinho que vem, gata Cara Você vai negativar tudo aí, gata Ó, arruma o Coisiviano Caralho, 409 mil É o Echo aí Que porra, mano Deixa eu ver, vou montar aí E você me fala Acho que não é o seu não É o Coroa É, mas por que o meu tá dando Echo, velho? Tá normal Eu não sei Opa, opa É Agora parou Oi, 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 oi Só que, mano Cal no PC Você tem que comprar a placa de captura E aquele... Esse cabo light aqui, velho Eu acho, né? Não sei como que é no... Em tablet, Android, essas coisas Eu não sei Pô, não consegui nem trocar de baralho É contra o... É contra o... Rafa Barrigão, eu acho, cara É quem revisou Eles Mas é bom que troco de coisa já Por que a parte da... Rafa No aquecimento Apareceu que a sala foi fechada Eu tomei banho por 7 dias Como tiro Só esperar Esperar uma semana, velho É verdade, não tem o que fazer Só... Você... A sala foi fechada porque você Quitou, eu acho, né? Os caras te denunciaram alguma coisa Aí o banho é de 7 dias Mas só esperar Não tem o que fazer Ipigor, valeu pela donate Valeu pela donate Um realzão, obrigado Obrigado Um realzinho Um real de bala de Yergate Yergate Reprovou no psicotécnico também A lauca também Cabeça da alma com essa cachaça Olha Vou abrir uma caixinha Será que vem com faca? Tomara que venha com a grau 1 É, é uma caixa grau 5 Cara, tá eco aí já Óbvio que não faz faca, cara É, tá indo grau 1 Não, grau 5 A faca é grau 6, não é? X de grau 1 Não, não é grau 1 não Acho que é grau 2 Oh meu Deus, grau 2 É, mas não é tão feio Mas nunca que eu uso Jean Eu te odeio, cara Hoje foi que você me mama muito E essa conta do Isaac é muito boa Vou roubar, posso roubar? Posso roubar o Isaac Ó o Scheng, falou pra você morrer já Tomara que o Scheng... O iPhone não, né? É, até um xingamento para os iPhones Nossa Tá o Sardinha Cara Alguém tá dando eco aí Oi Oi É o coroa, cara Miado, mas da onde? Ué, tá dando eco Eu não sei da onde, mas deve tá Pera aí Oi, 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 oi Vê se você tá dando eco Eu tô me ouvindo Então Se você tá se ouvindo é porque Ué, alguém foi quicado Você bandiu o Zecker, cara Esse aqui foi o Zecker Não O usuário foi me movido para sua palestra Por que o cara tá aqui, co? Pera aí, pera aí Oii Oii Tá dando eco Vamos botar aqui Não é, eu acho que é o coroa Na minha tela tá fazendo que é o coroa É o coro mesmo? Oi, 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 eco, 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 eco É o diabo do coroa Ainda, peraí. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Que porra. Cara, você é muito chato, cara. Você tá chato pra porra mesmo. Você? Não, moleque, você tá reclamando muito em hunt. Claro que eu tô reclamando, porque eu não quero perder. É, ele tá beitando muito, tá bom. Já, posso chamar o gelé em Minacau? Pode. Pra ele te esclachar. Esclachar no que, cara? Ele vai me mamar e ele não vai falar nada. Ele vai te esclachar no argumento. É, que argumento que ele vai falar? Que você é inimigo dele. Possa senhora. Não, eu só fiquei puto com ele só aqui em dia. Isso aqui não tem um... Como que é? Não é mágoa essa porra. Rancor, rancor. Não tem um rancor dele. Tem sim. Como que eu vou ter rancor dele, porra? Por que você tem? Vou colocar a hk do G aqui, velho. Que é uma que tem um diabo assim no meio. Capetão. Sai só, moleque. Eu vou colocar aquela... Aquela hk do boneco de neve. Que o boneco de neve é monarigudo. E parece você. Ah, que isso? Posso nem colocar nada, cara. 40 minutos também. Eu aceitei já. Porra, eu aceitei. Eu aceitei, cara. É contra o barrigão. É contra o barrigão. É contra o mesmo, cara. Sortei naquele mapa de doença, velho. Zoas, velho. Zoas, velho. Aí, ó. Mano, olha só. Mano, aqui. Tô com a pica. Tô com a pica vermelha, galera. Ah, tem duas superações agora. Essa porra, essa porra, galera. Ok. Tamanho do machadão. Que que é esse barulho, velho? Por que você não colocou a força aí? Nossa, que bagulho ridículo, mano. Mas é que ela fala que ninguém tem. Tem sim. Eu tenho. Tem não. Você tem? Tem não. Essa porra fez. Mas a lisa. Ah. Como assim a lisa? Lisa ou com skin, porra? As duas. Caralho. Essa conta não era do Aguiar? Não. Ué. É, ele não tem, cara. É mentira, velho. Não, eu sei, cara. Mas tem com skin que é uma bonita, velho. O Style tem com skin, eu acho. Nossa, é uma bonita. Não, o Landinho tem, eu acho. Hã? O Landinho tem. É uma bonitinha, cara. É, pra por reto, com skin é bonito pra porra. Bora, galera. Esses desgraçados aí, esses... Manito, boludo, sei lá, que que é isso. Galera, deixa o likezão, vamos divulgar lá e pegar 100 pessoas e só bora. Nossa, e essa desert aqui do país? É do metal essa desert? Eita também. Aqui, ó. Dropa aí, cara velho. Calma, espera, não dropa ainda. Não, não. Vou pegar ela. Tó, 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 tó. Tó aqui, ó. A minha é bonitinha. Tó. É que eu acho ela muito bonita, cara. Nossa, o deserto bonito da porra, cara, isso aqui. Tem céu, já. Nossa, eu acho ela a mais bonita do jogo, cara. E é de passe essa porra, sabia, né, já? Sim. Nossa, pensei que era da evento, cara. É que eu não tava no jogo. Tomou um tiro. Tomou um tiro e tô com 43 de agapé. Tô dentro, pico xícara. Explode comigo, mano. Toma aí, toma aí, toma aí. Ah, tem um Samurai, mano. Aí, meu, onde que tá? Aí, meu, onde que tá? Aí, cê, 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 cê. Cê, 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 cê. Cê, cê. Cê, cê. Cê, cê, cê. Cê, cê, cê. O nome foi plantado. Que isso, Frank? Rebeca. Aí, zoou o ping do cara. Com o Chrisinha, com o Chrisinha é gostinho. Nossa, a cara é bonitinha, cara. Olha isso. Ó. Vou fazer a boa do RG, mano. Ah, eu acho que é isso. Nossa, essa do Frank é bonita. Troca aí, Frank. Olha a minha, Frank. Troca aí, Frank. Troca aí, Frank. Troca aí, troca aí. Troca comigo, Frank. Olha a minha, Jean. Olha a minha aqui. Não. Deixa eu ver, tio, tio, tio. E é do Lobo. É a mais bonita. Essa daqui eu acho desão também pra caralho. Cê tem? Qual? Não, não tem essa aqui. A do Lobo? Ah, mas a minha... Eu tenho uma... Shadows Off. Não sei das quantas lá. Uma da hora também. Shadows Off? Shadows Off? Shadows Off? Shadows Off? Essa caca hoje é a mais cheia do jogo, cara. Toda colorida. Parece um arco-íris. lá, cara. Não, é a cara... Uh, não. были pal texts e véhicules. Estou pesquisando meu초que numami antigo inimigo. Fiquei meu corpo Ai meu Deus Pega a caí, velho Vai cara, entra aí Boa, eu quero aparecer gol Cara, me solou depois do evento Cê vai ter que arrebentar os caras, Coro Vai, 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 vai Senão é super acosta Vara, vara, vai Vai pra mim Meu deus homem, ta na direita homem, ai Nossa homem cara, tinha um na direita, cê viu o homem, ai tava cravado CT E um costa, cê podia ter cortado ao meio ali Podia ter ido pra coisa né Vara tudo ali, essa pilastra Não to ligado, vara? Tudo, tudo, tudo Não sabia Mapa de papel Só que não era necessário varar Vou ter que pegar uma cabeça no vidro Vou ter que superar Bangou, eu aqui tava achando, eu acho museu mano O cara meio vil Em vento? Acho que ele é de vento né cara Que suando ai cara Nossa tem um bambu durasso Ali tamo Acho que ele ta dentro Agora vou me concentrar aqui Um p5 é pior É um p5 é pior Acho que é sim Um p5 é pior No outro lugar Tem Jóquilo ar? Tem jogoena, tem kowá não Não Trofarla na esquerda O cara deu up na b aí Boa, tava me arredo, tava me arredo, tava me arredo Tem gêmeas, tem gêmeas Ah, dois, 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 dois Me levanta Vou meter um na minha esquerda aqui Ah, cara Não abri o scope, cara, brincadeira Para a direita Pega a meia viada, fica a meia viada Pegando o spin 2B Ah, mano, olha o cara aqui embaixo Deus do céu Direitinho Close Uhum Os dois tá pro meio Estou plantando a bomba Bomba foi plantada Eu acho que Talvez Tu tem CT já Valeu, valeu, jogo muito Bomba foi difusada Por enquanto Por enquanto tá suave o Sank Por enquanto, né? Vamo ver Daqui a pouco só vai sky a internet do nada Que ontem a live começou tarde, né? Então Foi Nossa aqui Mano, eu vou tentar cravar céu ali Eu vou tentar cravar céu, tô ali TRG aqui Mano, pior que eu não tenho Diego bonita, cara Agora sim, vou passear aí, cobalho E aí E aí E aí Oh Olha Tem um cravar do mid F1, mano Tem AK mid Ah, vai se F2, velho N郊 Tem o céu, velho Tem o céu, tem o céu Não drobou Aquilo Tem arma aqui, não Tô Ah, mas que... Eu acho que E aí eu peguei o peito Até o de alto eu acho Boa Tem smoke É um cima e um baixo Eu to sem O povo tá no contigo Olhando a direita E aí Céu E aí Céu Seguido Vamos esperar esse bar Tem up mid Com o hd e a fronk Lá na frente Tem um baixo que tá na direita Eu acho que tá bem close Na direita Deixa um Folhado eu acho Não Não Tá dentro do bomb Planta Tô olhando costas Tô olhando costas Tô olhando costas Planta pra caverna Eu aviso se passar Tem máscara tem máscara tem máscara Por Talvez museu costa Museu Oxe é o gato dele vem Tô olhando O 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 Tomara que venha um mapa bem legal cara, tipo um Borealzinho assim, cara. Vou ser o último a aceitar. Vou ligar. Então aceito já. Tati off. Choque. Grounder. Cara, tô assistindo como vendedor de drogas online. Quem tá sem série pra assistir na Netflix aí, eu indico. Nossa senhora, é só... Tem um cara sem ranking do outro lado, véi. É eu? Eu vendei drogas online? Uhum. Se eu perder agora... Eu acho que se eu perder agora... Eu achei que era outro nome. Cê assistiu ou... Eu não. É da hora. Vai tá chato, Diogo? Meu Deus, o cara tá midi mesmo. Carvalho, Daniel. Carvalho, Daniel. É o Xanji. Que jogo que nós. Nossa, é ele mesmo? Que que é o chat off? Só o Crutchinho mesmo. Crutchinho mesmo. Crutchinho. Qual a calgadeia? É. É o dia que passa. Esse... O mais podre, né? Não. Eu... Eu carreguei a última e eu sei que passa. Eu acho que eu... Eu carreguei a última. Olha o Cristiano. Cê foi com uma kill a mais que eu, moleque. Midi B cravado. Carreguei. Oxa, caralho. Não dá pra ver, moleque. Na esquerda, na esquerda. Bom... Não, mano. Só na abrida. Dentro da bomba aí, cadeia. Nossa, Ana. Me cagou bala, galera. Aí, a C4 tá agora aqui. Mano, o cara tá muito lagado, velho. Ele passa o teletransputando tudo. É, vocês dois baiters, né? Vão pra B, não sei porquê. Ele até abriu o rumo. Ele só entra. Entra por último, né? Tem que cuidar das costas. Pra vaga. Passar o bagageiro agora. Passar o bagageiro agora. Vai tentar plantar. Bagageiro, bagageiro. Tá mesmo? Uhum. Eu sabia. Eu sabia. O arma foi plantado. Eu, eu te sim, velho, dá pra... Um... 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 Eu sabia que eu ia entregar Dei uma Era a faca, aí galera Matando a faca É, poderia Daí ia sobrar o coroa, daí nós ia entregar Sim Que isso, não confia na coroa Você, muito você É, eu sou só você Você, você, você Sou o Bator Ô, tá o O Shandilux no mid B Isso aqui que vocês acham? Cara, como vender drogas online é bem legal, viu velho Só que é uma série bem louca Você aprende a vender drogas online ou não? Aprende Aprende Confia Ó o coroa, o coroa O que será? Abre o flash Eu sou, eu sou C4 Tem bomb Tem bomb Deve ter neve, deve ter neve Eu fundo B aqui Pega aí Mais que o neve Mais que o neve Boa Que isso, velho Que isso, cara Acho que ele tá dentro Ele tava meio A por isso Tava meio A Tava meio A Tava assim, cara Tava meio B Tava assim, tava assim Eu vi, cara Como que ele ia matar o negócio Como que ele ia matar a neve Como que ele ia matar a neve Como que ele ia matar a neve Sabaduto Ele tava lá na torre, velho Ele pegou os caras de costas É verdade Ele ainda pinão Cara, a Tawani tá lá do outro lado, cara Ela vai aventar nós Você vai botar? Ah, você ia bem Dois operações Dois operações Dois mestres Iam sem rank O que? Pô, vocês que quem tá na Disney Quer vir pra? Esquerda, esquerda Esquerda Minhadas Meu Deus, mano Tô acertando nada hoje Parece que eu Voltei a 5.0 na track Deixa eu chegar Na smoke, eu acho Quero assalar recuado, cara Recuado e um avançado Olha o Gadéia, o Fronck Nossa, Fronck Quebara Quebara Vou passar Eu vou ter que não, agora eu vou buscar, só pra morrer, porque eu mereci agora, eu mereci. Porra, eu tô com aquele deus no trinco, e ela aceitou dois tiros no cara, e já caiu dele. Aí ó, tava meado. Tá lá no ato do caminhão, na gasota. Não, meado ainda tá vivo, meado ainda tá vivo. Tá na gasota lá ali, aquele caminhãozão. Tava pra aí, acho. Meado tá vivo, meado tá vivo. Tá direito. Falei, eu ganhei assistência. Mano, o Prontz, no pinão não, contornou. Boa noite, Fabio, aí mano, tudo bem? Meu deus. Você pinou muito, Flávio? Nossa, eu nem te falo. Era o vidro, o vidro que não, que atrapalhou. É, o cara blindou, velho, não é possível, eu dei tanta bala nesse cara aí, velho. E era o Xande, o Xande Pilar. Tem o corpo, sim, no Xande Pilar tem. Tem uma casinha bonitinha, uma coxinha. Ah, agora só depois dessa eu vou virar entre, velho. Pode virar mesmo. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, eu vou bagar pro seu fundo aqui. Bandei. Tô saindo do vaga, vou pegar o C4 e pro bem. Vou pegar o C4 e vocês vão jogar me direto. Segura aí, segura aí, mano. Mano, mano, cara. Porra, mano. Tudo bom, gente, muito bom. Tem dois fundos. Esse X Smurf é X Earth mesmo. Ah, recarrega. Eita. Duas horas pra recarregar, velho, essa arma. Não. Estão com a arma aí? Aham. O cara Xzinho tava com esse X Smurf de paria. O que? O cara Xzinho tava de paria com esse X coisa. Nem vi. Não sei, mas ele é pt-prui muito ruim. Não sei, mas ele é pt-prui muito ruim. Galera, vamos divulgar. Deixa o like que são. Vamos continuar. Oh, bom homeidão. E o Gia tá de entre. Coro a Zagueirão, sem cal mesmo. Olha só como a 75% foram a Bcheck. Ah, tá brincando. Ah, tava brincando. É pra eu matar mais. E aí, Gia. E aí? Não. Mas o que ouvi tá gostando? Quem? Quem? O coroa é baita, eu preciso O coroa tá baitando pra porra O dia eu tava ruxando lá sem a C4 Ia ficar lá lá chupando o dedo Ué, matava e depois fazia o C4, porra Implicemente Olha esse moleque, cara tá até RG Oh, meu Deus Olha esse GD Gosta de um cara de costa Tem mid-ar, mid-ar tem Ah, você acabou minha arma, né? Nossa, tô cego Não tem arma, hein? Não? Só de kill Já tem Tem bomb, não tem bomb Ah, dois negos cravados Hum Comprar espaço? Acho que não, velho Eu não comprei o último Eu não comprei o último Uma bagaceira, velho Posso baita Tornar Cravezinho, cravezinho Ele tem a coragem de falar isso, né? Dei uma linda Uh! Tornar Tá ficando 102, mano Gasolina, gasolina Gasolina Lagado! Boa Boa, planta aí Pode tá costas Tá costas aí, de verdade É o Xandinho, mano Ai ai ai, foda-me Que esse cara, velho Tá de alfa, eu acho Tá baga Eu acho que tem baga Eu acho que tem baga Achei que ele até... Tá baga Parece que eu dei alfa Lão Carrinho, gelo Pro bomb, eu acho Tá aqui, tá aqui Tá lona É muito melhor Crava o carrinho Lona é meu, lona é meu, lona é meu Relaxa Então não abre pra lona Não tem tempo mais Eu queria ouvir, Lucas Mas não... Ou o Funk beitando também Ah, beitando, beitando Não tem line, Lucas Beitou bom, hein? Vamos ver, velho Talvez... Talvez apareça um time aí É... Já ouvi... Ouvi falar que o Pigor jogador de Copse Se deixou o Copse Ele disse que tá pra voltar, hein? Ele falando live agora, Copse Tô de alpzinho aqui, fiado Ô, pô, pede a alp, carai O que, cara? Falei, eu falei Eu vou cravar fundo, eu cravei fundo Nossa, burro Ô Mas... Eu acertei lá, Roque Mas tava certo Eu era só... Na outra... Na outra janela Ah, mano Não vai pro Xandinho, mano Pelo amor de Deus Fala agora Esquerda Tá quanto, hein? 4x3 Tem AK Dois fono, dois fono, dois fono de alp Dois fono de alp Mais um de alp Mais um de alp Ah, o cara me acerta a balão Ah, mandei 5 de HP, cara Tá, o anime rasgou no meio, cara Eu atirei e eu... Não Não Vou comprar Vou comprar Atirou só que você não acertou ele Tem drop? Tem drop ou não? Não, eu atirei, tô falando Dropei já Na minha tela atirou, só que não acertou nele É, pra mim foi 5 Não, só 5... Não, tô falando... Eu morri em segundo, depois do gadé, porra O gadé foi o último Não Então, tô falando, você não tava de alp? Tava, tava veio o gadé de alp Então, pra mim, você não atirou nunca Agora foi, ó Bora Eu tô de... Não, você atirou, só que você errou Peraí, peraí Ai, cara, ele fez barulho, porque acertou Vou bangar a bola Liga, acho Pô, que adoro a miada Tem que olhar pra mim Mano, mano Olha aí Olha aí Ai, Deus Tá, o animeitou o time inteiro deles agora Jesus, ela meitou todo mundo agora Drop? Tem drop? Não tem, né? Então, vamo... Eu não vou dropar nunca pra você, gadé Eu não vou dropar nunca pra você, gadé Toma, toma Dropei, vang É, tá bom Enfim Tira, toma a internet Não quer Ué, ruxar Pega esse 4H e o... Coroa Olha essa HI, velho Pega essa... Nossa, viado 4H no... Meio gris Na avian Cara, que internet horrível Cara, que internet horrível, fã A WP não tá aí Foi qual Vou bangar me de B, vou bangar me de B, boss Você é gafo É ausente? Tá na direita, close Nossa, já Não tem smurf Não tem smurf, cara Ele tem bagaço só no meio agora Não, ele cagou Ele cagou, né? Vamo ruxar, viados Vamo ruxar, eu vou fazer o entry aqui, cara Nossa, duvido Vé, não tem ninguém no midiá, velho É, ele tá marcando do bomb... do bomb V Eles tão ali na torre, velho É, então uma luvinha Tem uma luvinha Não tem uma luvinha Tem uma luvinha Tem uma luvinha Tem uma luvinha Eu só falei, né? Planta aí, planta aí Já pensou se eu... Tô cego, tô cego, tô cego Tô cego Ô, caralho Já pensou se eu... Tem um de up, tem um de up Plant up ou quem não quer? Deles Eu tô de up Cara bomb aí, velho Então toma tap Olha isso, mano Que que foi isso? Time, ô coroa Faz o entry, viado É, caralho O coroa é o último sempre, cara Cê tá igual... Cê tá igual o... Cê tá igual o QV quem? Cê tá igual o H10 Cê tá igual o Rizik Cê tá igual o Rizik Ó, vou abrir o midiB então Eu vou, eu vou, eu vou Não, vou abrir o midiB agora Tá bom Cê tá igual o QV Cê tá igual o QV O Rafa não, não, não Não, não quer o... O Rizik O Rizik, era, entre Daí cá É, mesmo Baraka não entra bom mesmo Do... 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 Relaxa, relaxa aqui Pra pegar info Ah não, aqui só vai ser 5 kelt Sorte deles, sorte deles Que não é aqui Cara, você não espota, você não faz nada Faz nada Não, 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 o Felipe passou e você é burro Olha o charro Você é muito ruim, cara 100 é o mesmo Pega bagagem É sim, o 10 barra 10 O que não carrega nenhuma Ah, ele é pina, ele é pina Sabe pro baga Pro baga? É contra a nossa, acho que ficou 3 barra 19 Moleque, eu tenho um print de você de 0 Aí é furado, tá? Posso ou não? Moleque, ué cara Eu não queria ajudar Eu, eu, não você Você morra, você morra Eu posso ficar 3 barra 19? Posso ou não? Você chegou moleque, você já ficou 0 barra 16 Eu não, nunca fiquei 0 barra 16 Eu já sim Já sim Na IV, na IV Nossa, cadê a print? Cadê a print? Ah, como que eu vou ter print uma vez? Ué, ué, então acabou Eu tenho print de você de 3 barra 19 Nossa, ué, tem print Nossa, é um frag, cara Na verdade, é um frag Coisa de virgem, sem cão mesmo O resícara é anterior Ah, tô indo pra bem Tô meio Pra bem Não precisa não, que ela tá matando ela É eco, é eco, é eco Era lerker Eu disse que era lerker O que 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 é que era lerker? O que que é que é que é que é eco? Eu que te atingi, cara Eu que te atingi, velho Ô, ô coroa, como é que você fone, homem? Ué, você ta arrasando aí Você toma no diabo, cara Coroa, você tira o fone e coloca, entendeu? Tira e coloca Tira o fone e coloca Nossa, ficou meio gay, né? Tira e coloca Joga no lixo Tira e coloca Ai, porra O jogo tá bom, velho Só tem que melhorar os bonecos As armas, skin Critical Pass O campeonato de envolvedor E talvez trocar de empresa dele É, de novo? Não, é Alp Alp 5 é o Alp Alp 5 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 foi Senhor olha a Ana velho vou bangar a baga banguei a calçada aqui velho ai ai calma o banal que eu tenho é de carai que eco tem que falar baixinho tem que falar baixinho Sinaliza livre Tava a fundo O jogo ele é bom Você tem que trocar de empresa mesmo Não, é verdade? O jogo ele é bom Você tem que acabar com a empresa e falha o jogo É, o jogo vai ficar bom Tinha que acabar Tipo assim, pra nós não ser viciado nessa porra É, o jogo vai ficar bom Tem que refazer o jogo inteiro Passou a lutar até errando Que eu vi ser foda nesse jogo Pega a casinha Pega a casinha Pega a casinha Pega o jogo do diabo Entrou pra essa casinha que o Gadeia Tá on, cara Olha isso, olha isso HK, Gadeia HK de ouro É mó feia, cara Mó feia, combina com a minha remix Power search que você não tem Isso, men Tem a... Pega a casinha Pega a casinha Pega a casinha Pega a casinha Não, mas eu... Toma aí Caralho 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 Ele tá criado Ele tá meio velho Ficou criado Implicemente Crushzinho Eu acredito em sempre ter quebra, né, Gê? Não, sempre quebra você. Você. E eu te carregando. Olha fundo pra mim aí. Fundo comendo o teu borel. Zoas. Passou já, passou. Não. Tá cego. Vamos deixar o like, galera. Vamos, 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 like. Tem neve, tem neve. Ah. Caraminhado. Caraminhado. Beleza. Olha o prefire dessas vagabundas. Que isso? Me animei. Que isso? Que isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cuidado com as palavras, meu irmão. Dropei. Cara, eu acho, eu acho, eu acho que ela tem azulzinho, Gê? Quem? Ela. Moleque, também acho. Sem que eu, ela tá muito forte. Ah, não tá de azulzinho. Cara, ela arrebentou, pro agora. Oh, a galera não é meu pé, vai. Deixa, não tem ninguém em fundo, meu irmão. Gadei, avança aí. Não. Avança aí, eu tenho um bang aqui pra tu puxar. Não. Moleque, deixa eu ver. Deixa eu ver, Lona, Lona. Deixa eu ver, Lona. Tem no metade. Tem, meio ar, meio ar. Meio ar, meio tom. Tem bang? Tenho. Bang. Tô indo dobrar. Tô, ban... Tô, desmocado aqui. Tô, desmocado aqui. Olha, Lona, olha a mão. Eu tô, desmocado, velho. Eu tenho o bang, Gê? Já vi. Ah, tem dois, tem dois, tem dois. Ah, tô cego. Passou já dentro do bombe, mano. Timinho, hein? O cara, o cara que tá olhando o Lona, velho, ele tem que ficar dentro do bombe, ó. Senão faz o timinho do cacete, né, galera? Ah, não. Na moral, cara, cara. Tô, gadei, anjo. Gol, loco. Grenade, ar. É, é cego. Toma, toma um pulante. Porra, rapaziada, não é perdi isso, que sentimos sobre essa pôdria. Eu tenho o granai pro próximo. Ah, como dropar uma desert, sabe? A pô, é tu. Dropei, dropei. Ah, agora não, né, cara? Porra, moleque. Quando eu compro a porra do bagulho, você dropa. Ah, então pede, caralho. Não, você falou que tinha pro próximo depois de treco. Ah, eu morri. Oh, jeez. Fiz a Gain no pé deles. Nossa, engoli a Gain. Pô, gadei, anai vai ter que ir pra B, gadei. Ou, pra... Pra... Eu fiz a Gain no pé deles. Olha o Shand, gadei. Ah, o cara lona aí, velho. A Gain no pé deles. Aliçou. Mais um, Anjo. Já venha. Chegou agora. Dois. Mais um. Apaga. Finge. Não tem o que a DFS não cara, é porque esses gráficos é melhor, tipo assim, que nem aqui ó, mínimo, mas aqui é o máximo, não sei explicar, deixa eu me diante, deixa eu me diante, ah, dropa alguma coisa viando, eu tive que criticar o erro, cara, não posso mostrar os gráficos que tá criticar o erro nessa desgraça aqui, o gelo. Você tem que aceitar o burro, você não pode tirar, entendeu? O que? Você não pode, sei lá, entendeu? Bagatém. Quando você olha o gráfico, você tem que aceitar. Mediar comigo? Mas aí vai trocar tudo, cara. Não vai, cara, eu tô só logo. Ah, cara, eu posso, eu morri já? Eu morri? Não. Não. Infelizmente. Dá cover, dá cover. Obrigado pela audio. Tem fundo. E eu tô cego. Ah, cara, como eu odeio você, Gé, cara. Cara, eu tô com dois mil e... Tem a W marcando a mim. Tem bagagem. Aqui, eu vou bancar, vou bancar. Ó, eu banquei. Tem um, tem um dentro da A, tem um dentro da A. Pô, velho, eu fiquei só logo. Ah, mas se entregou essa aqui, eu não falo A, velho, não. Na moral, mano, eu não... Mano. Os caras não custam, mano. Se chama uma desgraça, eles saem aqui. É, o Francisco, se você tá só logo aço, tem que segurar a Sá, viado, você não tem que puxar. Mas então, eu não sabia o que eles colocaram aqui. Faz é, faz é, faz é, faz é, faz é, faz é. Bom chá em algum lugar aí. Caralho. Eu vou ficar, viado, puxa vocês, se quiserem. Bom chá, bom chá. Eles estão, eles estão fazendo, eles estão fazendo o Gailon. Bom chá, se foda. Eu tô de algo em colete, já tenho pro próximo. Ah, fica aí, porra, beita nóis. Ah, consegui. Claro, tudo imediato, tudo imediato. Nossa senhora. Só tem um homem aqui. Come ele, come ele, come ele, come ele, come ele, come ele. É C4. Ah. Nossa, sim. Essa arma aí, cara, recorda, ela não funciona, porque você tá muito ruim, cara. Tem óbvio, chifre. Mano, ali, isso é um dano cobre. Você vê, eu morri lá pro café. Fiquei, ficoi, eu só feio. Nossa, cara, que nojo. Voltando. Não, não, tem um cravado ali. Mata, mata. Vai, vai, vai. Ele tá cravado de costas, tem um B, ele tá cravado. Não, não, não. Vai, 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 vai. Não, não, não. Olha aí o morto ali, ó. Que bonito. Só o miri, mirasco. Ah, por que que ganha na hora? Vai te tomar no cu, véi. Mirinha tremula. Ai, cara, já vira os copos. Dropa uma bang aí, dropa uma bang aí. Não, tô sem. Cadê, eu preciso secar meio bem, depois bang em uma cara a mim. Cadê, eu tô sem bang, tô com a HIs, amor. Não, tô sem HIs, só. Dropei bang, dropei bang, dropei bang. Bang, bang a primeira sua que eu dropei uma bang aí pra você. Ô, vem pra A, cara. Tomei, tô midiagem agora. Errei a porra de tudo, cara. Passou, passou. Passou, passou, passou. Não, estou aí. Tem fundo aqui, Liotes. Tem bang de fundo. Não, já vazei, Liotes. Fica fundo aí você. Banguei os dois aqui. Tem carrinha, tem carrinha. Cravada aqui. Mano. Que depressão, mano. Aê, Jesus. Mano, a Tawain tá cheatada, cara. Dois coisas. Outro, outro, outro. Não, não. Tá na esquerda já, Chacra. Tá cravada aí, tá cravada aí, tá cravada aí. Tadinha, não dá cara não. Tem um Lona e dois B já. Pode ter a esquerda, vai ter. Tadinha, tem um bomb. Ah, tá muito errado. Onde? Cadastro tá muita grande. Corra de vocês. Bom, bom, bom. Ah, o... 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 O time é um time. Ah, calma. Vai perder isso. Mas, esses caras tão entrando Lona muito fácil, cara. Cara, é uma portinha pra vocês marcar, cara. Que que tá acontecendo? Faz em H.I. Faz em H.I. Deixa que... Mano, drop em H.I. Tem drop em H.I. ou não? Tem B comigo. Vou amar B. Eu tô de MP7. Espera um em 48. Vai pra B lá. Faz um em 48. Um em 48. Olha fundo, olha fundo. Eu smokei o puto errado. Alô, tá errando tudo. Desgranado também. Vai se fuder, cara. Tem aqui. Tem smoke fundo. Mangaram. Tem smoke fundo. Tô sem, tô sem. Eu vou aí contigo, velho. Eu vou aí contigo. Você tem bank? Não. Tem aqui. Tem midiagem. Fundo, fundo, fundo. Ah, mano, olhando... Olha o cara. Na moral. É isso, meu time. Eu vou aí dormir. Eu joguei só o suco. Ah, eu sou eu. Eu vou aí dormir. Eu devo ter caído pra... Nossa, o cara fala isso. Eu sou aquele... Mano, a gente fez um TR bom, cara. Você tem que dar uma desgraça, cara. Sai, cara. Tô sem bateria. Tô sem bateria também, guris. Tô sem bateria também, guris, cara. Eu vou vazar. Falou. Valeu. Oh, meu Deus. Esse litro nunca vem, cara. Não adianta. Vou ser zika também, moleque. Eu perdi muito ponto, velho. Eu perdi 17. Eu caí pra operação. Eu caí pra operação. Perdi ponto pra porra. Mano, eu perdi mais de 100 pontos, acho. Brincando. Diabo, 100 pontos? Não. 100 pontos não, cara. Dei lá, mano. Que churro. Tava com 91, tô com 75. Perdi 16 pontos. Eu perdi 17, cara. Mano, eu tava com 2.164. Chama o litro pra outro. Valeu aí, pessoal. Valeu aí pelo jogo. Valeu. Nossa, eu tô jogando muito louco, cara. Eu vou fazer uma pratada de... Uma garana. Vai chamar no litro o coisinho, Gê. Ah, não. Eu chamo, eu chamo, eu chamo. Fica aí, fica aí. É, chama. Valeu. Fica aí, Zika. Ué? Você não vai mais não? Ah, se... User no seu canal, tempo. Então, que saia logo também. Que saia logo. É, só a boca. Ah, o Shang podre tá aí já. Shang. Oi. Eu já... Posso comer sua mãe? Eu já... Eu já... Vou chamar mais dois, calma aí. Ô, Shang. Oi. Posso comer sua mãe? Calma aí, rapaziada. Já voltamos, calma aí. É? Posso comer sua mãe? Nossa, mano. Tem mais vindo gostosa da Olimpíada aqui, cara. O Gabiela tá em live. O Gabiela, o Gabiela. Foi pegar um prato e comida. O Gabiela tinha que se mutar, porque aí nessa conversa eu mutaria na causa, entendeu? Ai, cara. Eu pensei que ele tava mutado. Nossa, eu achei que eu peguei uma conta com 667 skins. Com porcelain e Power Surge. Só não tenho dúvida. Mas é do amigo meu. Ah, ele emprestou, então. Ele emprestou pra mim. Do Tai, do Sayoc. Do Taioc? É. Pajou, pajou pro KD, já. User joined your channel. Tá, voltei, então. Tá full agora. Tá, saiu full agora. Não, pode entrar no meu lugar, viu? Mas o... Só pra chamar os caras. Nossa, mas tá delicinha, hein? Olha, vôlei de praia tá quente, cara. Vou adicionar você, já. Pronto, não vai ainda. Ah, pulou antes, cara. Alguém acompanha o Homem-Aranha aqui? Eu. Você acha que esse filme do Homem-Aranha vai aparecer os três, os três caras? O novo filme? Não entendi nada. Você acha que o novo filme do Homem-Aranha vai aparecer os três caras? Vai. Viado, moleque, acabei de ver. Tá ligado no final do filme que ele fala que é o... Que o cara descobre lá e todo mundo sabe que é o Peter Parker, tá ligado? O último filme que o jornalista fala que é ele. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. No Homem-Aranha 2, ameaça de Electro, aparece o mesmo jornalista, cara. Ai, ai, ai. Cara, será que essa porra é motivo? Mano, eu acho que vai aparecer, não vai? Ah, os três ele tá no elenco, cara. Os três tá no elenco. Mano, ele tá demorando muito pra lançar trailer, velho. Sim. Se pra talvez nem lance. Imagina se ele não lançar um trailer, cara. Oi? Imagina se não lançar o trailer, só lançar o filme. Então, cara, você é louco, vai ser... Nossa, você é pica. Cara, e vai aparecer os três, tomare, cara. Que aparece os três, que os três são... Que loucudos. E aí, vocês vão jogar ou... Tem que esperar, vai fazer alguma coisa. Olha, conheço. Tocando feio dentro. Feio dentro. Ô, 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 Jean. Hum? Joga na minha conta aí. Nem fodendo, cara. Tô jogando na linha já. Tá zicado, velho, né? Tá ali, vai tomar no cu. Não, isso fica tirando e... Nossa, tu tira um monte de conta, velho. É, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô esse a-op já. Essa derrota foi F. Mamamos muito na derrota. Ó, o HD subindo a escada. Brabo. É, não, cara. É eu batendo. É. Eu batendo na campinha aqui, ó. Ô, Jean, como é que eu mexo na sensibilidade do meu mic, tipo... Pra deixar ele menos sensível. Qualquer coisa que eu faça, ele fale. Como assim, porra? Tipo, não tem como mudar a sensibilidade do microfone? Tem. Aonde que é? Ó, se muta, se muta. Se muta. Aham. E agora aumenta a barrinha. Tá vendo a barrinha? Pode aparecer aí. Não, não. Eu tô na barrinha. Eu tô no celular, né? Não aparece, não aparece. Você tá no celular? Sim. Tem os caras e na barrinha. Então, porra, aí aparece. Você não tá no iPhone? Vai aparecer uma barrinha embaixo, entendeu? Você vai mutar e vai aparecer uma barrinha embaixo. Falando, aí tem tipo um tracinho. Aí você aumenta. Não aparece. Agora se eu ir lá em configurações, eu ir lá em configurações. É, dá pra tu ir em configurações e aumentar a cola. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Um áudio. Ou é voice. Aqui te vir. Isso aí. Ó, o áudio lá. Embaixo lá. Ele tem 650, e voz. 1,46. E qual? Qual? Vamos lá. Lá embaixo no áudio. Áudio. vai no áudio, vai no setting, tá ligado o voice, ativei ele ativei, sei lá o nome, tá vendo o que? vai nas conf, vai nas conf, vai no áudio tá vendo o voice, ativei, sei lá o nome no meu áudio tem duas opções ali, é denoice e autogame control, system voice, só tem que apertar alguma coisa pra falar? não qual que é o seu voice mode, vai lá em cima, na primeira bagulha, vai tá voice mode, tá o que? tá automático qual que é o seu voice activate, ativei ele, sei lá o nome qual que é isso? também ah eu vou esse novo voice ativado, só que em inglês tá volume gate aqui no meu, livro só tem esses e automático O voice é a que vem Um automático E o outro é o que? Ó, ele tem volume gate Híbride Que é apertar pra falar, né? E continuou os transmissions É o xixi, filho? Coloca o outro lá, o outro Cliquei no gate Nem sei que porra é essa Tá falando aí Agora vai lá embaixo e volta E vê se tem os três bagulhos Não Não tem Agora se muta Se muta e vê se tem o bagulho De aumentar, não tem Ah, que porra é essa, cara O que tem esse podre é esse? Para a guarda, cara Deve ser a última atualização Desatualizado, tá ligado? Tá com pra testa Caralho Caralho, que vontade de comer Ó, faz anos e anos Que eu não assisto Minecraft E vi aí na minha mente Minecraft agora Na minha verdade não Eu vi o vídeo do Educoff É Não, eu vi o vídeo do Educoff Agora, tipo O vídeo que ele postou hoje No caso É Compras Tipo, vlog no caso E me veio o Minecraft na mente Pode perguntar qualquer coisa O Minecraft Ou as intros dos caras Da antigamente Que eu vou saber, velho Tipo, da Breck Desses caras Ninguém perguntou Agora Se você Morra Não, pergunta pra mim Luiz227 Caralho Ô, Xeng Ele parou, cara Faz mó tempo Eu sei O bicho tava Raipadão E ele parou Caralho Ele é muito da hora E a voz dele era boa Ele era da hora Peixe, Luiz Peixe Nossa, o Sr. Cássio é limitante Ele que era da Daviupo O Luiz Peixe O Educoff Hum? Não Ele que dava Viu pro Educoff no começo Sr. Cássio É, Sr. Cássio Era o Rezende Nossa Não, mas É Rezende O carro Mostra o Pássio aí Sr. Cássio Sr. Cássio Nossa Que Não notificou Esse deserto aqui Cara do Pássio Que raiva, mano Tá porra Deserte bonito Da desgraça Mano Eu queria saber Como que esses caras Tão vivendo Hoje em dia, cara Ué Ué O Educoff Tá vivendo de Lamborghini Não Eu sou o Luiz Do 27 Hã? Ô Luiz Esse cara que parou Não, o cara Deve ter E trabalhar Né, cara O cara Eu nem ia ficar Talvez ele arrumou Uma faculdade E pica, né É, o cara Deve ter ganhado Mas se ele parou Com o YouTube Certeza que ele tinha Alguma coisa em mente Que ia ganhar Muito mais dinheiro Porque ele era Raipado, hein Nossa, bicho Raipado Quando eu gostava Nossa, eu sempre Quis conhecer Ele, Tônica O Sr. Cássio Eu gostava Do vídeo De Pokémon Dele Que abri Nas Poké Eu era muito feliz Eu não sabia, cara Porque você assistia A visão Tipo assim Tinha Hardcore Eu assistia A visão Do Afrin Do Coffee Do Rezende Do Luiz Do Maicon Nossa, de todo mundo E era muito nosso Eu não gostava Do Rezende Eu também não gostava Eu gostava Só do Raiden City Eu gostava Do Raiden City Do Taser Craft Não, o Pez É o mais bravo Sim, que é o mesmo É, a musiquinha Da intro Nossa Ele faz isso com desconte Nossa Ele faz isso com desconte O bagulho Ele é muito pica Muito pica Cara, muito pica Nossa, eu tenho vontade de assistir Eu não sei o que eu vi Muito gordo Muito gordo Muito gordo Tem que ver, Guilherme Montar, velho Um time O Maicon Eu gostava É que eu gostava De Pokémon Cara Pokémon do Mine Pokémon no Mine Cara Era que A foda A foda Ser vivo E um Pokémon Pirucuro Cara Luiz1287 Tinha Nunca assistiu O Guilherme Spigwina Nunca assistiu Spigwina Nossa Muito ruim Nossa Pinguina É chato Cara Cara Eu sou o cara Do Minecraft Ele tretou Com o Rezende Luiz1287 Ah Acho que não Não sei Ué Eu Tocou Que é do Luiz1287 Tretou Com o Rezende Tá aparecendo Pra ele Nossa Último vídeo Que ele lançou Faz seis meses Tem só Dois Vídeos Dois Vinte Vídeos No canal Quer dizer Nossa Mano E todos os vídeos Tem um milhão Um milhão Um milhão Um milhão E novecentos Todos os antigos Tipo Há dois anos Atrás Não sei se antigamente Dava dinheiro Mas talvez Esse cara pegou Um dinheiro E abriu Alguma coisa Tipo Um restaurante Alguma coisa Deles O Rafa Não quer jogar O Rafa Acho que ele vai Pra ICA Só tô soltando Um spoiler Ele falou pra você? Não Mas eu acho que ele vai Com certeza Tá assistindo Ou já? Não Quem entretou Com o Luiz1287 Tá assistindo? Não Quem entretou Com o Luiz1287 Tipo assim Quase certeza É o Arua Não O Luiz1287 O Arua Não entretou Com o Luiz1287 Ah Eu tô vendo Que o Tem um vídeo Que eles falam Tipo assim Não falam Que foi o Luiz1287 Mas o chat Tipo Os comentários É só ele Só ele Só ele O Arua É doido Cara Ele cortou A placa dele Então O chat Tipo O chat Não Os comentários É só Ah É o Luiz1287 Que eles estão falando Que ele O Luiz1287 Conversava Com aquela menina Lá Deu Arua Foi lá E começou a namorar Com ela Uma coisinha E o Arua É feio Pra porra O Luiz é da hora O Luiz é bonitão O Luiz é bonitão O Luiz é bonitão O Arua deve ser picudo Também . . . . . . . . . cara tava com dois mil cento e vinte e poucos cara tô com dois mil cento e três e pra pegar ele tem que ser dois mil cento e quarenta eu fiquei sabendo sabe de feiras fazendo passeio lá ó piroca na sua boca tá montando a pareja eu acho que eu vou dormir porque eu tenho que trabalhar né amanhã hein Deus o livre não quero entrar essa porra mais não calma aí vai montando a pareja tô com o xing na verdade o xing monta a pare oi amanhã zero graus chama o xia aí pelo menos cara daí o xia não tá aqui como que é seu nick? seu nick amo cara ah não você não tá aqui como que é seu nick? tá no taiyuk? tá no taiyuk? sim tô no leão da selva cadê cara? quem vai mais? eu? qual que é teu nick xing? eu tenho esse adicionado cara eu acho manda aí eita ai tá esses cara que vai? até agora e cadê pedro bastРЕル? pedro bast Rideizar pedro bast Miz Não Togou Quem é que eu fiz desses momentos? Tô de cabeça Ô Gadenha, caralho Fala que eu fiquei sem gasolina Dá gol, cadê? Quem que é XS Smurf, cara? Tô aí lá Cadê XS Smurf? Tu vai dando a boa agora disso Ai, calma aí Eu não sou Cláudio Arraia, nem me libera verão Eu sou Laurinha do Camarão Quem vai adicionar? Quem vai adicionar o cara? Quem? É o Camarão do Barão do Valeu Mas quem, cara? É o melhor BR Quem sou velho? Melhor BR Ah, meu Deus Eu não quero adicionar esse boligão nunca Quem que é? É o Rafa? Cadê? 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 Ó, o Alfa falou pra você responder O Alfa falou pra você responder ele, Cadê? O que que é, ô? Friozinho amanhã ou não? Não sei, só sei que eu não vou acordar É, tá lá no cu Vai ter que trabalhar Trabalhar Meu Deus O Alfa tá bom com você? Tá, mas o homem quer puxar a ranked com o Conta Mestre 2, cara Nunca que acha Nunca que acha Nunca que acha não Nunca que acha não Nunca é porque puxa, né, cara É, filho? Ou só? Não dá, Alfa Tá, porra Obrigado Obrigado User disconnected from your channel Tem conta? Alguém pra embarsar pra ele ou não? Pergunta Mas quem que é? O Alfa Quem que é, Alfa? Eu tenho um Alcool Alfa Alfa Quem que é Alfa? Cara, por que, cara Por que você tem que saber quem que é o Alfa? Por que? É, mas eu quero saber quem que é o Alfa É o iPad Pro Novo No cenário Mas que, que, que iPad Pro? O iPad Pro novo, o cenário é muito bom Você tem conta? Mas quem? Por que? Ó, o Seng já chega O Seng já chega O Seng já chega Falando e já com essa televisão Abaixo de tudo A televisão podre Eu tava vendo as minas jogando vinho Meu Deus do céu Ué, cê tá puxando, cara? Porque eu odeio o Alfa, cara Odeio assim, cê ama aí Odeio 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 Vocês devem ter, cara O Odeio 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 Cara, se for vídeo ruim, eu não vou brigar com você. Não, olha o Insta, olha o Insta. O cara manda coisa no direct, cara. Ah, não, nossa. Fala pra ele me aceitar, hein. Cara, você deu spoiler, sabia, né? Não, cara, mas... Spoiler do que? Spoiler do que? Eu já vi, cara, você deu spoiler. Spoiler não. Será que você já viu? Não, eu nunca tinha visto, mas deu pra perceber que era troca. Ah, mano, o jogo, quer dizer, o Insta trollou, cara. É, porque a capa tá parecendo o cara com a mulher. Tá parecendo um cara, velho. Da gol, gente. Ô, filha tá uma puta, cara. Vê se tá parecendo um cara com a mulher e o... Como que ficou com um cara desse? E o suco, tipo, voando na cara. Daí, quando aparece o cara tocando a pedra, já dá pra saber, tipo, ó. Eu sou via, eu vou fazer artrol. Posso que me spamam aí? Posso que me spamam aí? Ô, já. Eu sou via. Já. E aí, cara? Cala a boca. Ô, Shing, sem uma faca aí. Corta, corta, corta o meu escoço. Pega, pega um faca. Cara, se vocês escolheriam alguém no mundo, quem vocês queriam ser? É, o Messi. Michael Jordan, cara. O Messi, óbvio. Tem marca. Eu queria ser o Neymar. Eu queria ser o Neymar. Eu queria ser o Neymar. Eu queria ser o Neymar, sem corriga. Nossa, qual me largado, cara. Porra, cara, o cara é simplesmente o maior comedor desse planeta. Oxi. Ô, meu, oxi. Ô, Shing fake. Ô, Shing fake. Ô, louco. Ô, Shing tem fake, mano. Que macacada é essa, cara? Ele é evoluído ainda. Ele é evoluído. É, ele é realmente o verdadeiro. Ai, que cara. Olha esse cara, velho. Tô, T.S. Gabia. Ah, o Shing é que mande, cara. Eu não tenho. Quem que é esse cara, velho? Me manda o IP. Me manda o IP, já. Então, eu mando o IP. Mano, o cara tá no PC. Ele tá com o porquê de mandar o IP. Eu não tenho o IP, cara. Isso não tá entendendo. Alpha, vulgo, Neto. Meu Deus, não é o Veneto, mano. Não é não, cara. É que isso não é old. Isso é cringe. Eu não sou old, cara. Eu nasci em 2016, então... Assumara que o Alpha jogue bem, cara. Porque senão eu vou ficar f***, cara. Em 2017, eu vou arrumar. Já tem o G no time. É, que tá carregando vocês. Tem o G no time. Aí entra... A porra do... Nossa, entra a porra do... Shing, cara. Irmão, eu tô jogando muito. Tô meio barato. Troca o seu jogo, já. Eu mandei lá, eu mandei lá. Eu mandei ele. Tá me ligado, né? Tá me ligado. Nossa, vem o G no time. Nossa, não, cara. O... O Alpha é muito lindo. Ó, o Alpha é muito lindo. O Alpha é muito lindo. Se o cara não morre, não? Se o cara não morre, porra. Mano, ele tomou a veia no pé. E o Shing tá beitando, padeira. Tô beitando quem, cara? Esse John me... 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 Piroca dele na minha gargança, cara. Quer dizer, a bala dele é na minha gargança, cara. Como o que? Pica no seu fio, então. Você ligou? Cara, o cara pegou e me deu só uma bala na boca, cara. Eu ia chamar ele de desumilidade, cara. Só que eu fiquei... Morre. Que velho. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Fala. Caralho, mano. Demorou, hein? É, no mesmo, né? Quem está dentro do show? Falei ganado, cara. Aqui, ó. Comeu o cu do Gade. Gade, 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 Vazão. Nossa, só o Echo aí, Zecker. Alguém tá com o Echo. É o Zecker. Ó, o cara tá meia. Peraí, então. Hum, Shing. Eu não. É você, cara. Nossa, beletei a Deve. O que é isso? É isso? É o Tox que chega aqui. É nossa? É a porra. Nossa. Cadê a tua costa? Pô, tranquilo. Cadê a tua costa? A bomba foi plantada. Calma aí. Calma aí. Foi só o bait, né? Cara, eu vi a cena de você pinando na... É, eu também, cara. Eu também. Eu vi você fazendo isso de novo, cara. Bom sempre, né? Meu, eu falei só porque eu tô Nick, cara. Pô, eu sei quase pra quase, tá? Aliás, que Nick feio, hein, Shing. É verdade, é gadeia. Ué, eu prefiro gadeia do que Shing. Um gadeia. Shing. É um gadeia. Shing. O barulho é de quando você vai sentar na cadeira que faz barulho. O barulho é de se... Shing. Shing. Quer bang? Banga, banga. Não, 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 não. Posso bangar? Mano, HD com o Marist. É um ótimo jogador de Critical Ops, né? É um jogador de Critical Ops. Tem no bomb. Tem no bomb. Calma agora esse. Agora ele recuou, né? Falei que tava lá. Tá funcionando. O que você disse? Vou passar. Olha só, olha só, Jing. Mais um CT. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. CT, CT. O que você disse? A bomba foi invada. Sua? Eu sei que não entendi uma palavra que você falou. Pô, você tá nessa bomba sua? Como é essa bomba? Desceu, Marcelo. Eu tô com o FN7, eu troquei. Caralho, muita diferença, né? Um 6S pra um 7. Isso que eu ia falar, pô. É, mas tá bom. Ah, tá 60 FPS gravada, se eu quiser gravar eu gravo. Pelo menos eu não tava rodando a 40, velho. Então, 40, porra. Quando eu jogava 40, nossa, era muita coisa, viu? Mas às vezes não é nem o iPhone. Se eu comprar um iPhone 6S agora na loja, ele vai rodar liso. É o tempo, né? Mano, eu tinha 5 rodar liso, velho. Nossa, varei tudo. Ah, mas aí quer ficar deitando em cima de mim, que desgraça. Será que eu virei que tá caminhando? Eu tô comendo a bomba. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Tava dois tiros. Isso. O cara tá minhado velho. Posso me matar. Posso me matar. Diga, like, like. Bora. Cadê uma 300, né? Ai, caralho. Pô, tá frio aí? Muito frio. A cidade é perto da minha. Não tanto, mas tá. É sim, pequi, pequi. Não é não. Isso é Curitiba, não é, caralho? Tá maluco, cara? Curitiba é o Gadeia. Na verdade, o Gadeia mora na puta de pariu, né? Ele só conhece a mata, só o Jenson. Você tá de onde? Você tá de onde? Você tá de onde? Ele já conhece os amigos dele, só o Angel. Onde saiu, Jenson, caralho? Do Mato Grosso do Sul, cara. Na cidade, eu falo da puta. Ah, você não vai saber. Fala o nome, mano. O Berland. Tem 10, 10. Não é o Berland, Jenson? Pobre que não, cara. O Berland é o MG lá. Onde tá, Jenson? De Eldápolis. Indianópolis? De Eldápolis, cara. Nossa, Indianópolis. É o Indianópolis, cara. Eu tava em Mato Grosso Ai daí Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul Onde? Cidrolândia Nossa, Cidrolândia É longe pra porra daqui, eu acho Que nomezinho feio da cidade em Hidrolândia Cidrolândia Cidrolândia Piorou? Caralho, ele não brota, mano Caralho Você tem parente lá? Tem Só lá, só lá Lá em Campo Grande também, mano Campo Grande é pica, né? É, mas eu só fui pra lá pra ver o tio e o avô, velho Tá bom E também parei no hospital, fiquei mais tempo no hospital do que na cidade Posso mamar Posso mamar Tá ligado? Tá ligado, Bodoquena? O que é isso? Eu ia pra lá direto Minha vó morava lá É, é perto de bonito ou não? Mano, eu acho que é, velho Eu acho que é perto de bonito Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Eu não tenho certeza, mas eu acho que é É, mas eu tenho certeza Pô, a cidade é maravilhosa É o rio mais claro do Brasil Mais transparente Mais transparente Cristalina, cara Seja vermelho Transparente, cristalina Ih, o coisinha melhorou, já? O Zezão É um rico, cara O Zezão, já? O Zezão Não melhorou? Quem que é Zezão? O chacaré de eles tinham só Colocado O Zezão O Zezão O Zezão O Zezão O Zezão Vai ser atéuary Olha a CT shroud Tá boa Posso fazer um buffalo Cara, essa gata fica olhando Antônio o fone que é dela daqui a pouco ela já vem com a pata assim ó olha lá ó não agora não tem perigo de ela desligar só tem perigo de ela rasgar todo meu fone tomando que ela rasga seu fone mano cadê esse nome? esses caras tem o que? mestre nossa eu sou só mestre? ah não tem operações lá o e smoke sh vamos ver pra ver quantos pontos perde eu não sei é pior que eu não ligo pra ponto quem liga é o hd quem liga é o g? e por que você voltou do nada? eu não voltei do nada eu não to jogando copse ué não é que assim de vez em quando eu bato sem idade quando eu não tenho nada pra fazer e tal entendeu? saudade ele joga um fone eu não quero pinta caralho tinha que ser esse nick tinha que ser esse nick sheng ah mano eu vou pôr uma burra morreu 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 vai lá o bando gente ta beitando morreu beitando cara cara passa o bando cara passa o bando ta manda gravar opa pra direita pra direita direita as pernas bom bom que barulho hein alfa morrer ta fazendo bolo ai alguém ta batendo massa de bolo salve rapada ta vendo uma conta game center e uma id apple uma tem remix power surge e uma tem a shatter as duas por 50 reais se tiver operações eu compro se tiver operações eu compro o que que ta falando agora? opa opa mas sua conta não é boa a minha é maravilhosa a minha é maravilhosa põe cadê a sua conta lá que tava com o dedinho na calca? taaa mas tem um mano meu deus sai mag mano não é hanked hanked deu certo essa toxi que tu ai não tem é a elite? ai 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 paguei c4 ele tem a elite e uma AWP maior daora cara não cara troca a cochia de conta ou deu cara é feio conta do AWP com 12 skins põe pior que deve ter umas 25 vei ai ai é mas tem elite e tem AWP bonita aham aham quanta banga os cara faz cara? ah tem umas skinzinha nela mano não é tão ruim não troca já ué cara troca aqui na conta tem 15 de fato porra nem tamo justo a AWP a AWP ai é mais que justi bora comi o p... pior que essa AWP é bem rara mano quase ninguém tem deixa eu ver ai essa AWP é do... do espinho eu acho uhum eu ganhei da primeira caixa mano essa ferita caixa não, primeiro giro a AWP a AWP caraca ah eu olho a costa mais né o que mais tem aqui é o... o que mais tem esse time é o nego olhando costa ai foi mal ele ta cego eu acho e um AWP fazendo a SPACK olha o que mais mano mano eu coloquei 3... larga esse AWP ô Zekir caralho haha voce matando agora eu percebi que tava com 3 AWP agora eu percebi que tava com 3 AWP não não eu coloquei a oficina caro poh é só o meu personagem que quando ta com a p250 na mão ta com furo na mão ou de vocês também ta bugando outro pé eu só pra cá também hehehe talvez seja FOVIA HD tossing flashbangs i'm gonna blind them throw some on this a fuck mano eu nem sei quanto que pode Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não aqui não sei como você pegou assim calou mais brabo cadê o que você tá cara eu vou fazer o que aonde que é para aqui caralho xixi caralho está deletando nossa tem uma barata na minha cama nossa que falta de limpeza que falta de higiene então marca lá em que dança e eu pago já não estou surgindo essa boca direi meu meu marco é assim o porta não posso agir ajuda eu vou e show em quem faz quantos anos que você não toca Eu tô com roupa de cama. Nossa, o negócio é dominado, né? Isso é mó estranho, você não fala lençol, cara. Ah. O que o galera ia falar? Roupa de cama. Roupa de cama é o todo, né, cara? Roupa de cama. Pra mim é o todo, né, roupa de cama. É o todo, cara. É o todo. Não é só lençol, cobertor, redredom. Então, lençol, no caso. Não, mas... Talvez vocês não querem, né? O lençol é entrar no roupa de cama, cara. Não. Ah? Ai, meu Deus. Posso morrer. Eu tô sentindo que vai ser A, mano. Esmocaram meio A. Foi eu. Ah, vai se foder, mano. Xeng, Xeng. Xeng, Xeng. Se entrar ali, eu sei que se foda, tá? É A, velho. A, o meio A. Posso morrer. Não, olha a posição. Pronto, agora sim, você tá camuflado, cara. Uma cacada, cara. Não, você tá camuflado. Ai, ai, o jogo meio A. Foi? Entrou não, cara. O jogo tá muito bom, galera. Cara, eu acho, eu acho que é só, ele só tá na cau, velho. Acho que é o Choco que tá jogando pra ele, cara. Acho que o Alpho pegou aí muito mais. Pronto. Pronto. Ô, 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 Choco. Ô, Choco não. O Alpho. Oi. Como que é, como que é a língua do, 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 do Choco? Como assim, cara? A língua dele. O Choco é alto. Spot aí, spot aí, spot aí. O Choco é alto ou alto? Não, me deu um exemplo. Me deu um exemplo. Como que é? Como que é? Como assim, pô? Eu também não entendi. Não. Eu quero que ele me dê um... A coisa é, né? Nossa, olha o Choco, essa bomba é muito boa, viu? É que eu sou o Choco, velho. Vamos sair, small. Calma, calma. Nossa, olha o xícara. Posso morrer. Onde, 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 onde? Ligação. Ligação de quem, mano? Tá, né? Doei do Choco. Morreram. Esse é beta. Eu queria ter cada um litre, cara. Morreram. É uma faca que eu queria na minha conta e eu não tenho, velho. Essa faca que ele tem aí é muito... Muito feia, mas é da hora, tá? Foda. Ia combinar com a minha K. E a K? Da Circuit. Nossa, ia muito, né? Uma preta com branquinha. A minha K é muito amarela, hein? Não ia não. Ia sim, cara. Não ia combinar. Ia muito, confia. Ia sim, cara. A minha K é amarela, cara. Amarela com preto e azul. Amarela com preto e azul. Essa cara é um preto que combina com aquela K de... Aquela K de... Tipo, preto e dourado mesmo. Eu tenho ela. Eu não sei o nome dela. Tem tipo um satélite, sei lá. Ah, interesse... Ah, não sei o nome dela, mas... Eu não sei o nome dela. Mentira, não sei o nome dela. O shang, você tá cegadinho. Tome ai... Eu tenho minha alergia, não. Isso aí? Não selva na boca. Justi saudável, shang. Mangou shang. DJ prova muito legal, cara. É a minha alma erra com um corpo. Tá acabado. Não, eu tô acabado. O Jon. Tá me patinando aí? Não, ele ta cagando Pô, pode ter com medo de CT Não, ele ta na direita Nossa, o cara cagou Tá meado, meado Eu quero que se foda vovó assim Mediá, cara Mediá Pode ter com medo de CT já, mano Posso morrer ali Nossa, o GD é muito sem noção Onde 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 É o Jean O Queen Posso morrer É só ilusão que ele consegue errar um tiro É É verdade Quer ver? Eu vou dar uma aula De como você já ia dar DP, cara Calma, calma a boca Vai, o Jean, que chato E aí, Dudu Salve, nem vi tua mensagem, mano Salve, salve, seja bem vindo aí Ih, o Paulinho louco ta on, velho Nossa, que nojo Quem? O que é? Ah, vai tomar no cu o cara pulando Ah, inimigo da Risa, inimigo do Risa Era um só, meio Watton Posso fazer rotação? Cadê? Quantos minutos de delay, mano? Não tem Não tem Dez Três Dez Uhum Tá bom Você cortava cabelo, cara Também, viu? Pra tudo Seu ta grande pra p*** É muito caro, cara Tô olhando lá onde? Fundo Cuidado o meio A aí Tem ninguém olhando o Liga, velho Tem B, tem B, tem B, tem B Tem B, tem B Hum, hum Meio B, tem B Meio B Deu, meio B Deu, meio B Deu, meio B, cara Calma aí, rapá Calma aí, rapá Os dois vão me dar resposta que eu posso ir Mata, 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 vambora Venha Nossa, eu posso tomar prepara ali Eu acho que tá costo Morreu Eu vi ele fundo Pelo tempo, tá costo Plantando lá Quer ver? Tá fundo Tá fundo Não dá tempo, não dá tempo Não dá tempo, cara Aí, levaram-se, tá ligado Morre Morre Coelition Vence Não, cara Ficou da hora Ficou da hora Assim tá da hora, velho Como assim? Alfa tem a voz da Morante Mano, ficou da hora Aquela voz bonita O Giana é muito gay, cara É isso Eu achei da hora, só que eu acho que vai ficar feio com os bodykits Quem é Morante, velho Não, eu acho que não, cara Eu acho que vai ficar feio Se ele colocar uma cor Se ele for Ô, Gatinha, tira essa tag feia aí Gatinha, tira essa tag feia Ô, me manda essa tag aí, Alfa Daí muito bonita, velho Não, eu sou o leader de sua tag Hã? Nossa, é o tag da i7 Ah, não tem nenhuma conta que você pode deixar, velho? Hum hum King oficialmente da i7e Para de falar 5, cara Deixa ele dar o cu, velho Tá off, shank Tá manjinha É a época da hora, mano É a época da O carro rodou Toma copyright da i7e Eu vou trocar Desmonotiza o canal do bicho Ficou malado Nufi Nufi Com o bodykit vai ficar muito mais louco Não vai não, cara Nossa, vai sim Tu vai sim, cara Bodykit é muito louco, cara Eu acho feio o bodykit, cara Se fala pra vocês Tá manjengue Depende do carro, eu penso assim Não tá comigo ali Tá do GTR Mano Não vai É Você já viu o bodykit do Renato Garcia? Não, o do Renato eu acho feio por causa daqueles parafusos Ah, o do Renato é muito feio, cara É, se não tivesse os parafusos, ia ficar pica Sim Mas aqueles parafusos lá não conseguiam O do Greg O do Greg é igual do... O do Greg já ficou pronto? Não, não vai fazer ainda Mas é que nem tipo o do Renato Só que sem os parafusos, tá ligado? O coberto Não, ah, então aí sim seria um bodykit da hora Que isso, Vic? Eu queria ter a beleza dele porque ele é bonito, cara Tá Tá O que, o Greg? Não, o cara falou que... Eu até, em alguns ângulos eu pareço o João Que isso? Que é o João Doria? O João da Jade Picon lá Nossa, nada a ver Nossa, nada a ver, cara O Gabriel parece o professor de basquete, cara Ela fazia do que ele E você parece o satanás de costa Hã? Você parece o satanás? Sim, mas... Até então, beleza Eu não entendi a parte de costa É, eu não entendi E você já me viu de costa, cara? Eu já Ué, eu já Ele já viu o satanás de costa e chama sua mãe Que isso, man Ah, piada Ai, ai não, é ban, né? Olha os caras, mano Na minha cabeça era melhor, velho Isso é T virou Claire Voltou esse aqui Eita, pô, voltou Circuito, circuit Nova Line, circuit Circuito, rapaziada Eu vou voltar com o Claire, eu vou pegar tua tag Pode ser, mano? Ah não, tua tag Esse tempo atrás tava Quem que tá usando tua tag, não? Era o choco Nossa Podrido Mas você sabe que você tá, né? Você tava nela no começo, cara No início do início, né, cara? A tag é bonitíssima É, no começo não, no início No começo era o... A primeira line da I7A foi eu, GLM, o Six, o Bell E um outro que não era fixo Aí depois a gente colocou o Tsuka Nossa senhora Eu lembro, só porra Não, pior que a gente jogava bem, mano E você tava em que clã já? Não lembro o clã que eu tava Acho que eu tava no clã Eu acho que eu tava na SS, talvez Antes do Tsuka entrar era o SM O SM jogava bem Eu acho que foi o SM Ou quer dizer o SM, não Acho que eu tava na SS, porra Nossa, mas o João O João eu acho que ele é meio gay, cara Aquele João lá Não, ele... Ele é muito... Ele pinta a unha, mano Acabou Ué, cara, pinta a unha É da hora, eu acho Não, cara, eu ia ser um Zé Vaqueiro da vida, cara Nossa, eu ia gritar por aí, cara Nossa, mas o cara namora... Não é, cara Mas o cara namora já de picão, cara O cara já é brabo É, aí sim você tem um bom argumento Mas o cara ainda pinta a unha Mano, mas foda-se O cara não vai... Não, questão de pintar a unha Essas coisas não tem nada a ver, cara É, eu também acho Só que eu acho... Ó, transito Ó, minha namorada pinta a minha unha, velho As poses dele, cara As poses dele é de gay, cara Ele tira foto muito afeminado, né Mas nada contra Será que ele é marreto Ou ele faz carinho, cara? É, ó Eu tô muito feio ultimamente O cara não perdoa mesmo, mano Será que ele é marreto ou foi carinho? I7E Eu tô muito feio ultimamente Tem que pegar e cortar o cabelo e tal Nossa, eu vou cortar... Eu vou tentar cortar o cabelo de cesto Minhas olas vão botar cedo, cara Dizem que quando começa a namorar Você fica feio I7E significa esportes, né? I7E I7E esportes I7E esportes I7E esportes I7E esportes I7E esportes I7E esportes Não sei se é 5 Não, quer dizer I7E esportes Que porra de 7E esportes, cara? Ah, Quinn, fala que eu prefiro parecer o Rio, cara. Nossa, o Rio é bonito pra porra, cara. Ai, Seven Sports. Caralho. Você não parece ninguém, galera. Você parece um satanás. E você parece não sei quem, mas você é feio pra caralho. Você parece satanás, galera. Mas você é muito feio. Gente, eles estão off. O mais bonito... O Shen é o mais bonito que você, o Shen, o Shen. Ah, é sim, Shen tem o queixo gigante. Tem o... O Shen tem o queixo gigante, galera. Se usa médium, moleque? Se usa médium. Se usa médium, cara. Cara, o Alpha também tem um jeitinho de afeminado o G.A. Cara, mano, sem maldade, sem maldade mesmo. O pior é que até as minas acham que eu sou gigante. Não, não. Por isso é... Porque os caras estão na vaca, velho. Aí você se troca na frente dela, né? O G. É, mano. O G é um frango, cara. Ele se troca com a frente da mina e ela só tem que for. Eu sou de Curitiba, Arthur. O G, eu disse que quer começar a ser gay pra ver as meninas se trocando na frente. Com esse papel é do burro. Vou pintar a unha. Certeza que sangra o nariz do menino. Vou pintar a unha, cara. Caiu a minha net. Pô, verdade, cara. É boa a tática. O que que aconteceu? Na verdade não, cara. Tamo escutando, tamo escutando, tamo escutando, tamo escutando, tamo escutando. Só que não cê fala, mano. Cara, meu jogo lagou, já falei. A internet tem que ir na puta. Eu tava quebrando o roteador. Caralho, mano. O que que? Eu odeio isso, cara. Mano, os caras estão tudo base, velho. Os caras... Mano, amigo, eu tô com... Nossa, senhora. Ah, com o meu smoke no banana. Entrou bem. Eu sou um cara voando. Por que que tem... Três menininho antinulado, velho? Posso acertar o refrago. Toma, cadeia. Toma, cadeia. Toma, cadeia. Tô tomando da onda. Uhum. Pai. Tá, aí cê tá enfeitando já. Ó, acertando. Nossa, gente. Tê não viu não, o seu sexo? Não saiu nem o tiro, velho. Ah, tá. Já começa por aí. Pode pagar aí pra foto. Meu Deus. Poxa, já tô curioso. Não sei o que eu vou, tá. Porra. Pode pagar. Só que ela apenou pelo dela de loira. Ficou mó artificial, cara. A mulher da homens é bem mais droga, cara. Não, ela achei bonita. Ela ficou bonita, mas loira não combina muito com ela. Ela até cara que é bonita, mano. É, ela até cara que é bonita, né? E o irmão dela aqui? O que é meu, mano? É o da puta, cara. Quem que é? O irmão dela é o... O irmão dela é o... Comunido, cara. Ele é o Picon. É o Leo Picon. Não, cara. Não, é... É o Leo Picon? É o Leo Picon? É, vai. Tem que ele é Picon também. É Picon também. É Picon também. É Picon. Ah, mano. O que que o cara tá fazendo quadrado, velho? Cara, acho que o VPN tá ativado aqui, cara. O irmão do namorado dela é... O irmão do... O namorado dela é bonito, sim. É o mesmo. Namoro com a Rau. Hoje eu foda-se. Hoje eu também... Hoje eu acho que ele é meio... Meio não, né? Eu acho que você é gay, já. Sei lá, cara. Eu acho que você é gay. Você não se acha gay, às vezes? Tá barco, barco. Eu se acho gay, às vezes. Tá embaixo, embaixo, Chico. A direita. Vai ajudar, ô vagabundo. Não, ele tá procurando ainda. Tem que ser japonês, a turma. Poluja o sistema. Tô fú... Você não pensa, às vezes, que eu sou gay? Chica... 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 Você guarda fundo, cara. Ah... Que Deus. Ele vai pegar, você guarda igual. Ah... Entra a bomb no shield. No shield. Vai cavala, vai cavala. Não pensou. Você não pensa? É, igual do Pelin. Igual do Pelin. Minha cara bugou. Porque eu não mando essa porra, olha. eu acho que eu acho que o alfé é, eu acho que o alfé é, eu acho que o alfé é, eu acho que o alfé é muito eu acho que ele também é, põe gelado no seu coração, eu acho que eu também sou, mano ô já, você pensa em ser gay ou não? não cara ué, você falou o que você pensa cara agora? não, eu tava zoado cara você pensa assim, pare cara, a gente não vai deixar de ser amigo, é, a gente só vai destruir ah mano, eu tenho casa, eu vou chorar velho ai cara, eu sou joia ô galera, tá dentro do bombear velho sabe que eu sou russo né ô já ó, aliás de jo, o shank morreu, eu falo mesmo seu cavalo na veia morrer ponta, ponta GG, perdeu nossa, segura pra saber o androids mesmo segura pra saber, irmão, eu fiz 3k, só pra você só, seu bosta tá, foda-se o que o shank falou pra você? nossa, foda-se pro seu foda-se quem o shank o que? eu falei bem assim, se você virar gay a gente vai ser, é tipo, não vai ser, a gente vai continuar sendo amigo né, se você virar gay já e se eu queria ficar assim ó, só piva ó não, a gente... ai, não imagina, cara, nossa, dê caralho viu, né, o shank primeiro falou bem assim é, a gente não vai, a gente só vai se excluir a gente vai continuar igual, a gente só vai se excluir o shank é, cara, o shank é gay, cara eu sei se ninguém gosta de o shank posso deixar de lado? ai, tem um tamanho nessa piroca grande tá, tô só toco o que que eu montei aqui? eu tomo um tiro tô achando muito, meu Deus ai, posso deixar de lado? nossa, esse aqui é de lado, eu acho ficou tarde demais nossa, esse de ladinho é bom, cara ô, tô com dois mil vai se pegar o Neymar, vou até ô, já, você já deu o boga de lado, né óbvio não, você pegou mesmo o Neymar, viu? não e se eu te chamar pra Paris, pra jantar com você? mano, tá assim... não que porra de skin é essa, velho? nossa, que cara gay, cara cara, você acha que eu ia beijar o Neymar, cara? imagina ele beijar ele e olhar, tipo, depois se você abrir o olho assim, você olha a cara dele assim Neymar não é feio tá miado na varanda aí, cara ele não é feio, cara ele só é o satanás mano, mano, o HD ia deixar eu morrer se eu não tivesse matado ai, cara, eu não aguento mais copos, cara eu não aguento mais copos, cara um G, eu posso? tia, você ficaria com o Cristiano Ronaldo? caralho, calabana o que é? com o Cristiano Ronaldo? não, mano, já tem só aquele cara na cama, porra que foi o... o Cristiano Ronaldo, eu fico ali nossa, deixa a ver nossa, sai fora, o Cristiano Ronaldo é um... nossa, posso entrar, tio eu matava ele, eu matava ele por que matar o cara, velho? porque eu odeio o Cristiano Ronaldo ele é humilde, cara indiferente do Messi o Messi também não, cara o cara toma... mano, o cara toma cerveja numa cadeira de bar no Brasil, cara quem que... é, cara ah, nossa, que humildade, hein, cara ué? ué, que... além de doar milhões pra... tô doando, po nossa, posso parar? ah, tem que... tem que doar mesmo, né? tem que doar o cara ganha... 300 milhões por dia não, não é obrigação, né, porra ué, não é obrigação mesmo eu sei que não é obrigação de ninguém de nenhum jogador, velho tô ful, tô ful cara mato o Messi, ele toma... mano, o Messi, ele toma cerveja na cadeira de bar no Brasil, cara e o cara é muito burro, cara e não é o cara podia tá lá tomando burro na casa dele de boa o cara vai lá tomar uma cerveja o que que tem a ver o burro, velho? e o cara doa... moleque, o cara doa camisa pro fã todo... todo o jogo é... 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 vai olhar fã todo o jogo, cara o cara doa camisa pra mim o cara pode acessar, com o cara do ferro, o cara do formato é um filme de droga o cara do fã todo... o cara do fã vai lá o cara do fã todo o cara vai lá o cara do fã todo o cara é um filme de barro... o cara do fã todo o cara é um filme de barro... É, quem tem esses modos de ouro, a sétima, a sétima vai vir agora, né? Se ele ganhar a sétima, vai ser roubado, cara. Não, não vai, como, cara? O cara, mano, ganhou um título na seleção dele, viu? O cara ganhou um título na seleção, ganhou o Copa do Rei, carregou o time pelo Barcelona e da porra da Argentina. O partido da La Liga. O partido da La Liga é o dinheiro de tudo. Quem que vai disputar com ele? Quem vai disputar? Ah, o Lewandowski. E o... E o... E o Nego tá falando com o Mbappé, mas o Mbappé não ganha porra nenhum, cara. Nossa, não é, é real, você tem um bom ponto. Mas sabe um cara que eu acho que vai disputar o melhor do mundo? Mas ele fez muito bom, mas ele fez muito bom. Sabe o cara que eu acho que vai disputar o melhor do mundo? Quem? Cante. Não, vamos. Cante vai, meu irmão, Cante vai. Não vai, cara. É, se páquear, eu ganhei, velho. Ele ganhou. Eu não acho que ele ganhou, eu acho que ele não ganha, não, mas ele vai disputar, velho. Eu não sei se ele não ganha, cara. O Jorginho também tava falando. É, vai, é. Quando é que ele tem que... Mano, ele tem sete gols só. Sim, por favor. Sete gols. É, que ele tem a ver sete gols. Posso morrer? Ué, é gols, cara. É, tipo. Cara, o negócio é que o... É coletivo barrado. O negócio é que o Messi ganhou duas... Não, duas, dois melhores do mundo já roubados, cara. Qual? E o Cristiano pegou do Ribeiro aqui? Não. E do Niesta? O... Quer ver? Fala, fala. Um que era do... Do Snyder? Não, não é Snyder. Um que é Snyder, cara. O nome do lutador, gente. Tem duas... Tem dois melhores do mundo. Um que o Messi não mereceu. E um que o Cristiano Ronaldo mereceu. Sai fora, moleque. Que mano a porra do Cristiano Ronaldo. Não, sem maldade não, cara. É que os dois... Aquele cara da Holanda lá, cara, que ganhou tudo no ano, fez muito gol. Em 2015 o Neymar era pra ter ganho. É, exatamente. Foi assim também. Não, não. Não era pra ter ganho, não. Era assim, cara. Ele carregou o PSG... Ele carregou o Barça na... Foi artilheiro junto com o Messi, cara. Mas... Mas o Messi jogou melhor que o Neymar. Na verdade, o Messi era o elenco. Camisa 10 e deu mais visibilidade, velho. Sinto muito. Olha aqui. Olha aquela virada do PSG mesmo, cara. Quem que ganhou o... Eu acho que naquele... O Barça. O Neymar jogou muito mais no parça do que o Messi. Ele foi o parque do time, cara. Sem mal. Ué, naquela virada o Barça não perdeu, cara. Depois do PSG. Então, quem carregou aquele jogo foi o Neymar. O Neymar foi gol de falta. Ué, mas é só um jogo, cara. Só um jogo. O cara... Mano, ele tava há dois anos já carregando o PSG, cara. Só ninguém dava crédito pra ele. Por isso que ele saiu do Barça. Tem outro... Todo mundo falou que ele jogou pra empurra. Quem? Outro 3-7. É... Ah, os dois jogos. A real foi essa, mano. Depois é que a bola... A última bola de... A mídia da Espanha... A mídia da Espanha falou que o Messi que carregou o PSG... Pra... Pra virada no... A última bola de ouro já o Messi começou. É, só porque ele tem uma foto dele vibrando com a torcida. Só por isso. O quê? Sendo que o Neymar fez dois gols e uma assistência. Não, mas todo mundo falou, cara. Todo mundo falou. Os brasileiros. Salve, Douglas. E aí, mano. Todo mundo. Não, não foi todo mundo, cara. Foi sim, cara. O Messi não mereceu muito o seu... O Messi não mereceu muito o seu... Ó, se não tivesse... Se não tivesse o Messi. O VanDyke tava disputando. Ele falou que o Messi mereceu, cara. Claro que não, cara. Ah, eu já entrevistei, então, o seu... O seu fã do Prichando Ronaldo. Olha o VanDyke, cara. O que ele fez, cara? O VanDyke é exato. O que ele tem que ter a ver, cara? Passou do Barcelona pra semifinal da Champions, cara. Mas perdeu. O VanDyke não levou um drible no ano inteiro, cara. Foi campeão e tudo. Levou do Messi. Levou do Messi. Ele ganhou lá em Liverpool ainda. É, ele tomou um espanco. Mas ele tomou o primeiro drible do ano do Messi, cara. Não foi do Messi, não. Foi sim, cara. Teve um também que foi o... Cara, nossa. Do Neymar, cara. O Neymar merecia. O Neymar deu azar de na cena era do Messi. Mas aí, aí, aí. Eu não sei como que o... O Cristiano Ronaldo não ganhou o Puskas naquele gol de bicicleta contra o Joguetes. E como não ganhou o melhor do mundo também. Mas ele ganhou, sim. Não ganhou. Não ganhou o Puskas, não. Nem o melhor do mundo. Nem o melhor do mundo. O Modric, sei lá, cara. Ele foi meio do... Não, mas o Modric, ele carregou, né, o time dele. A Croácia pra final da Copa perder. Não, mas final da Copa, né, cara? Final da Copa, né? O Modric merecia estar ali... Mas não pro melhor do mundo, cara. O Messi tem Puskas. Final stage wins. Várias aí, eu acho. Não, várias aí, não. Acho que umas duas aí. O quê? Puskas. Não, ninguém tem dois Puskas. O Cristiano tem um, que eu sei. Não, tem. Tem sim, ele é o primeiro. Com aquele gol de... Lá do... Quase do meio do campo, lá. O Messi tem um, eu acho, cara. Um ou dois? O Neymar também tem um. O Neymar tem um. O gol do Santos. Contra o Flamingo. Aham. Mas a Buna tem 40. Não, não. Seja aqui, boludo. Eu tô falando do lado dele, cara. Meu Deus. Esses caras... O Maradona da mandou Maradona. Casa tem, casa tem. Casa tem. Tá ficando, velho. Posso cheirar pedra. É nada. Mano, o cara tá literalmente na base. Mano, a escada vara, como assim? Você tá ligado que vara, né? É que é minha pequena. Eu descobri agora. Caralho. Minha pequena do granho. Nossa senhora. Posso morrer? Meu Deus, cara. O que é que deu, cara? Foi o xícara. O movimentamento tá em dia. Olha a movimentação do bicho aí. Eita porra. Vai rolar a festa lá no meio aqui. Um. E... Posso morrer? Um. Escaras virou A, velho. Meu Deus. Três. Não. O que é que esses caras tão... Eles tão passeando no mapa, velho. Por que não faz o melhor sentido? Nossa. Mas vocês tão só o osso também, cara. O cara tava base TR. Eu morri do cara base TR. Descer ao esboque. Cara, esquizou frente. Tá achando que vai ganhar, cara. Ele vai mesmo, né? Mas vai mesmo. Ele vai mesmo. Só pra gente deixar de post. Eu vi um post muito bom de trás, cara. Mas... Mas não tem post. Tem sim, cara. Mano, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eu não sei se tem não, velho. O Cristiano Ronaldo tem. Ele tem no Night. O Cristiano, eu sei que tem a primeira. Primeira edição. É, o Night. Quem ano é isso? Nossa senhora, eu vou mandar esse mal. Acho que 2009, não sei. Não, 2009 não. Não, mas o Puskas... O Puskas... O Puskas começou no ano 2000, cara. Que 2000? Não. Não foi 2000. Foi sim. Não foi 2000, mano. Foi, homem. Foi. 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 Por aí foi. Não foi, mano. Nos 2000, porra. Nos anos que tava... Não, 2000 redondo, eu achei. Não. Na época 2000, quando começou tipo 2001, 2004, assim. Mas é, época sim. O Messi não tem Cuskas. O chupiro não tem Cuskas. O que é o Pinatio? O Messi não tem Cuskas. O Messi não tem Cuskas. Não tem? Ah, eu pensava que ele tinha ganhado. Ah, Messi. O Messi é pior que o meu marido. O Cristiano não tem, mano. O Cristiano tem. O Cristiano tem. O Cristiano tem. O gol de falta do Liverpool lá, ele tinha que ter ganho Nossa, aquele gol de falta foi muito ruim, isso é louco É uma obra de arte Nossa, um gol de falta vai ganhar Pusk, vocês são loucos Pior que tem Um gol de falta, o cara meteu O cara meteu um gol lá na puta que pariu no ângulo No melhor goleiro do mundo Na época no caso Ah, mano, olha esse maluco, véi Pusk uma mar... Bom, me entra Meu Deus do céu Eu não vou jogar mais esse jogo não Tá nem no buraco aí, cara Abre aí Tô fô, tô fô, tô fô Tô fô, tô fô Mais um Tô fô Fundo os dois Nossa, hoje então Um meado Fundo Ó o Leon entregando Acabou Fundo 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 Nossa, não virou, não virou, vocês tá duro Fundo Cara, hoje é meia noite eu não vou mais não, sem calor Meia noite já é uma e cinco Tem que ser muito grossa ah é verdade, o Pantanal tem atrasado é, posso morar na cidade mais poluída do Brasil Sua cidade tem mais de 10 mil habitantes é podre podre é podre é tem sim São Paulo tem bons ares é isso quando tem bons ares quando não tem queimada né é no Pantanal no Pantanal não posso morar no Pantanal hoje é mas é sério agora você vê muito profundo eu vejo a cobra da sua mãe direto para quem sabe cara a gente tá perdendo agora sim agora eu fui vendo e tem três operações lá agora que eu vou amar uma se quiser que eu passo qual vamos lá Ah não ele tá me desfugadeira E aí é mais ou menos né velho é um eu tô indo eu tenho dois gente eu tenho três a ver eu tô indo E aí eu tô indo eu entro mais um mais um mais um eu pra uma laca isso é verda tem ganhei 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 eu cheguei não tinha passado ô random olha vai ai vai ai eu vou ler que vai pegar o ratatão começou começou é serio cara se você quer ganhar se você quer ganhar se você quer ganhar se você quer ganhar confia no papito papito mas entra 3 eu fui um fundo só não tem que entrar 3 eu entro fundo perai perai e é o xang vai ter nada viu um patinete do polo brief banana banana Pô lubrificado Nossa, cara Posso desligar Nossa, o Seng tá chatão, hein, Seng Problemático Não vai perder Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vem um quadrado aqui na banana comigo e vai dois Tofu marcando e um rato Separe e marca, deixe Trabalha com erro deles Deixa eles gastar Passa a calça e vê a posição Ninguém CT Só pegou pra porra Casa, casa 1 Rushou banana, mano Sequatra dele no banana Ah, mano, o... 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 Xing Eu não tava ali no caso aqui Poxa, eu vou até agora, mano Essa porra, mano Que isso, dá um também Do fast Do costo E aí, federal Eu tô... aí... Acabou hoje essa porra Bora comer bem, cara Vamos comer bem, pelo menos Só vai O cara tá passando a casa rapidão, cara Vamos fazer a bela aqui Travei Carro, carro Tô segurado, bang Estaltei, vai Flamel Flamel, quer AK? Tem AK e vai na... Tem os frags, né? É, 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 é Flamel 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 Coitando com esses caras Vamos sim, matar depois que viraram pra estar jogando certo eu nem vi o resultado pensei que nós tava ganhando a hora que fui ver tava 9h5 pra mim que acabava de 136 eu achei que nós tava ganhando eu também e quando eu vi tava 8h3 nossa ah meu deus do céu vai sim, vai mais um ótimo, ótimo aí é meia noite nossa, mano sabe que horas eu acordei hoje? que horas? meio dia, e eu tô aqui jogando acordei 9h bora G mano, mas eu tava tendo aula até 11h da noite trabalhei até ciências contábeis nem onde unicismo eita bom e aí moleque, é caro? é caro? cara, eu não acho tanto é quanto? aonde, gente? a minha mensalidade aqui é 500p, só agora sim na área da saúde é caro pra caralho chama, cadê e aí? não tem uma menina que estuda aí que é muito linda aliás, muito, muito, muito ai cara, caiu meu cadê caiu meu nossa, tava com 2103 cara, perdi 10 pontos cara 2103 não 2108 perdi muito ponto chama, cara ô HD, você tem que episódio de como vender drogas online? eu tô no... o terceiro, assisti o terceiro cara, eu também é? fica um, Shane é? fica um, cara calma, eu não sei se eu tô no terceiro ou no segundo caralho se demorou muito eu não vou lá não eu tô no... eu tô no que a... eu tô na... acaba... acaba quando a mulher a menina grava áudio lá no sonho ah, não acho que eu não não, acho que eu tô no dois então eu tô lá na... no episódio do CEO no episódio que o meu Ritz tá... tá desconfiado se ele é o CEO ou não, mano cara, eu fazia tempo que eu não assistia, cara eu também, ele lançou a terceira temporada então mas fazia tempo, eu não lembrava muita coisa, cara cara, eu tava perdido no começo eu acho que eles deviam ter feito um remember é, então live foi boa, cara ainda bem, cara não caiu nem nada, cara nossa senhora, cara como você estudou pro ENEM, ô... o... como você estudou pro ENEM? não fiz ENEM, mano WTF, como assim, cara? eu... eu odeio ENEM quer dizer, respeita quem gosta e tal só que não é modelo de prova que eu curto não... você fez vestibular então? sim tá maluco, cara o ENEM é mó piroculo, cara por quê? ENEM, tu entra numa federal, cara não, mas... mas é um... se eu quisesse... se eu quisesse entrar numa pública aqui na minha cidade eu entrava tem o FPR aí? tem o ENEM aqui Universidade Estadual de Maringá você manda o Maringá, cara? uhum e o vestibular, como? é tipo ele é ah, normal são duas... eu não lembro se são... acho que são dois dias de prova e aí tem a redação ah, tá bom mano, acho que ele é muito... muito grande, cara eu acho muito, muito, muito cansativo exatamente cara, primeiro que eu não... não concordo com essa parada de... de prova pra... pra você tentar entrar numa faculdade algo assim... tá ligado? ah concordo com... pra avaliar o conhecimento de uma pessoa não... não é com prova, tá ligado? não é um pedaço de papel que vai determinar se você é capaz ou não eu começo por aí e o modelo de prova da... da... mas o seu cara tem que é medicina e é podre não medicina no brasil hoje medicina é uma exceção ó Guilherme ó Guilherme eu... tô vendo, cara não sei... mas o cara quer psicologia e ele é doente moral é essa porra, velho e ele é doente é, cara o radiologista também é psicológico poderia ter outros tipos de exames ah, sei lá, mas eu acho que o ENEM é o mais foda, tá ligado? mano, é um pedaço de papel com... com frases sei lá qual eu vou te fazer... eu vou te fazer uma pergunta você vai me responder o que... o que que... você tem que ser... especificamente bom pra... pra você passar no ENEM tirar uma nota boa e tudo não, me responde ué ué interpretação de três porque é basicamente isso não é pura não o ENEM é pura interpretação mano o ENEM é pura interpretação, mano as... as... ah, é um pouco as... não, a... as questões são gigantes é... tem muita pegadinha a coisa... tipo, a questão... tem questão errada por conta de uma palavra mudada e é muito desgastante e o... literalmente você vai entrar 7 horas e você vai sair não, você vai entrar 1 hora e sair 7 complicado é sim, cara é sim, cara Você não faz pra cedo não, tu é burro, porra. Mano, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá embaixo de tudo. É só vestibular que pode ser cedo. O Eden é de tarde. Oxe não, cara. O Eden é de tarde, cara. Tu é burro, porra. Mano, tem vestibular que é de tarde também. Procura aí do seu burro. E aí, federal, valeu pra lá da NET, mano. Tamo junto, federal. Porra, obrigado, mano. Óbvio que não, cara. Eu vou fazer. É, não é só São Paulo, porra, é todo. Não tem, não tem data pra cada Enem, cara. É uma lata e foda-se. Ai, cara, tô falando que é de manhã, cara. Ah, tá bom, tá bom. O que você vai fazer com o senhor? Enem de manhã? Não é de manhã, é de tarde. Nossa, até o Gadé aqui, até o Gadé aqui não estuda porra, né? Tá bom, gente. Caralho. Difamou ao vivo. Não, mas o Gadé não estuda, porra. Ó, avança fundo aí, Gadé. Calma aí, minha live caiu. Tá voltando. O Elen nunca foi de novo. Coalition wins. Tem M4 aqui. Eu quero, eu quero, eu quero o SM4, tô toxic. Ah, mas aí eu... É minha, era minha. Eu tava com o SM4, eu só troquei skin, velho. Moleque, mas eu não tenho. Dropa aí o SM4. Não, pro Xing não, cara. Eu tenho o S.A. Esse Xing não sabe de nada hoje. Dropa aí, cara. Eu tenho esse A, é sério. Vai demorar no Xing. Não, eu não quero essa porra, não. Ô, filha da... Tu vai usar essa merda. Calma, calma. O Xing falando com o EDC, o cara é psicopático. Fala que porra, o cara perdeu o portal. Xiu, xiu, xiu. Por que são burros, cara? Não, por que acorda tarde, se eu... Xiu, xiu, xiu. Joga essa aí, filho. Por que vai almoçar, vai fazer alguma coisa. Olha a funda, olha a funda, olha a funda. Olha a funda, olha a funda. Tomou um tiro. Esses caras jogam, mano. Vai ser baita, bicho. Ah, mano, o que que é esse... Esses caras tão cheatado, velho. Muito, tão cheatado muito. Olha a funda. Não tem como. A minha arma. Funda. Fale. Pula a bomba. Cara, eu já não paro de falar, cara. Fala, não tô falando nada, cara. Fala mais comenta cobra. Fala pra donante, cadê ele? Tô falando nada, eu sou o Verme. Nossa, já caiu, cadê ele, cara? Já caiu, cadê ele, já? Ó, o de nenhum, não tô beitando. É, donantezinho, né? Quando você vai mandar donante, o... Oi? Quando você vai mandar donante? Não, eu dou aro pra você. Não, mas quando você vai mandar? Ah, quando eu vou mandar? É. Quando eu virar sócio da minha empresa. Quando você vai virar? Da minha empresa, tá ligado? Ah, cadê ele? Você vai me contratar? Não sei, mano. Ah, quer dizer, eu não sei quando que eu vou virar. Mas quando você vai me contratar ou não? Porque já tem outro sócio lá, e não depende só de uma pessoa. A sua empresa contrata o que, porra? Ah, mas hoje... É uma empresa especializada em... Ah, velho, vai tomando coisa. Ai, caralho, que morra. Ah, você só olha bem, cara. Se for pra jogar zoos, conversando, joga, velho. Mas olha jogando... Olhando pra alguma coisa, cara. Ah, olha isso. Não é possível, cara. Que não tá agitado. Olha o que o cara faz. Eu vou denunciar todo mundo. Claro, pra mim tá bem normal. Eu vou fazer um... Eu posso banir. Esse Gabriel tá querendo atenção, velho. Ô, bicho carente. Se eu vou jogar circuit ou não... Não cabe a você, porra. Quer ajudar? Porra. Gabriel, cara. Guilherme, o bicho burro. É, Guilherme. Ah, na moral. Muito bem que foi você que morreu. O usuário foi mudado para o seu canal. É, o b, mano. Ah, deve ser a, né? Quem que moveu o alvo? Algum doente. É. O alvo é uma boa pica. Ah, não levei um. É isso, mano. A gente já perdeu aqui, velho. Ah, eu vou parar de forçar. Ué, eu tô jogando sério, velho. Não sei vocês. Eu tô orco. Eu tô tentando... Ah, forcei de 12 aí nos costas. Ah, cara. Eu fico do que. Mano, é só sentar na pica que tem pelo mapa. Deixa ela no cu. E crava a mira, sei lá da puta. Não tira a pica do cu. Tem que ficar sentado nela. Aprende a marcar. O Gia tá 0 barra 5. Se podre. É, você carregou alguma. Carreguei. Carregou sim. 3 barra 19. Uma carmei. É, bandido da IG. Band da gado. Ah, é aí. O cara tá marcando o fundo. Cara. Pronto, 0 barra 6 agora. Nem tem. Nem tem. Tem um amp aqui no meio, né? Olha que ele tá fazendo. Direito, direito, off. Dois, dois. Não dá pra fazer. É hora, mas... Esquerda, o cara dá vai comigo, velho. Tem cara aí, GD? Uhum. Ele tava avançado. Vai ser foder, cara. Vai ser foder. Vai ser foder. Olha só, galera. Bora jogar fundo do avançado. Eu vou ficar na, velho. É. Jogou um midi e outro ali, tá, velho. Ai, eu vou ficar 0 barra 20. Eu sei lá, não. Cara, eu queria dormir, né? Mas, amigo. Nossa, tem alguém com eco. Eu preciso ir para algum lugar. Sai da base. Preciso ir para a Dolly. Já tá indo, olha. E eu emprestava em vez de olhar a Dolly. Ó, vai de ruim. Tava olhando o fundo, né? Tá mal. Toma, H. Leita para mim aí, do Bomb, tá? Eu tiro aqui no Dolly. Tem um Up lá, tá? Não dá cara. Só fica cravado. Só fica cravado. Não dá cara para o fundo, GD. Se espantar Dolly, eu abro, tá? Tá. Pego. Voltou. Tá, pode abrir meio, tá? É, ela, Up. O opo tá limpo. Dolly. Dolly. Fez a ganha Dolly. Ele espanta a base. Separe que foi esse que fez a ganha. Tá baixa, velho. Onde? Dentro da base. Caminhão, caminhão, caminhão. Caminhão. Traga não, pô. Tô com um C de HP, cara. Eu odeio, M4, mano. Mano, o cara é dentro da base. Tô de Alph já. Não sei porque o amigo pegou. Eu tenho. Quem pegou? Droca aí. Valeu. Não sei. O que? Ô, eu não drop. Eu dropei M4 aí pra alguém. Ué? Eu comprei M4, tá? Tá. Ó, me derrubou. Passou o G. É, eu tô de ó, eu bê M4. Vamos pro Dolly. Ah mano, abriu na hora que... Mano, ele abriu do nada, cara Não sei... O cara mesmo, o cara bem Pego Tá, morreu Deve ter fundo Fundo e meio Vangar, chega só pro cara Dois casa, dois casa Ajuda Dois casa Ape, ape Bombe, bombe, bombe Nice Nice Alguém tem drops Pro hr Ah, pode ocultar Se o cara chega falando assim, pode ocultar pro canal Se ele tá todo interessado Ele vai criar conta de volta E aí Tem rio toxic Por que que tinha um cara CT, tem um Mano, tem um cara CT com o que? O cara me acerta que scope velho Mano, como que tinha um cara CT velho Dropa Dropei Dropei Ó, guarda aí Afasta, a área é milho Tá Ó, já estão forçando Caso eu tenho Caso eu tenho Onde? Pô, vocês também A gente tá olhando nada viu Tá passando Meu Deus Meu Deus Onde tem cara Caralho, nem me deu Nossa Claro que não vem Caralho, tem um chute com o cara na minha frente Pô, vou jogar uma mente Seja um tech Seja um tech Tá estourando vocês No meio Ó, vai fazer eco pro último Faz um rush leap Pro fundo Eu tenho Não, 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 faz bang meio O cara tá entrando de faca na mão e no meio Ou abrir nem ele seco, cara Sai de que eu, alfa É bom Faz duas adai Nós aqui vai entrar gai no fundo Faz aquele fundo aqui Ai Eu to sem, eu to sem Eu to sem, eu to sem Eu to sem não Faz ganho o shang Pronto Dou o hd Chica Base de alp Tomou tiro de pd-50 Não, eu vou baitar pra... Fazer o refrag aqui Eeeh... Cheguei, avaça fundo Ah, ai o cara... Tomou o hs Tem dois ali Tem dois ali Tem dois ali Na base, tá na minha parte Tô Pro Dolly Tá minhão, eu acho Eu acho Nossa, cara, ele é lagado, matou o cara tudo lagado Mano, nossa, cara, eu odeio jogar com piscopata, cara Nossa, se eu tivesse com respawn, eu ia tentar pescar Dolly, véi Droga mais que dinamass Obrigado, rapaziada, tamo junto Faz esse Smoke Dolly, faz esse Smoke Dolly, ô Tem isso Ah, eu tô aqui É mid Caraca, que lavarada Caraca Caraca Boa jogar fundo, lá Fundo, fundo, tem, fundo tem Obrigado, tá smokado aqui Não dá pra pegar o fundo Oh, meu Deus do céu Pode ter casa Uhum Faz até cinco, galera Fundo tem, fundo vem Fundo, fundo, fundo Mas O que você cagou, você Não tá escrito, cara E aí Era por real Era legacy Não, legacy vocês era um podres Não, era legacy Eu ia falar legacy Pega assim Pega se vocês eram podres Trocassem, trocassem Bora voltar, voltar, bora voltar Volta, volta, volta Acertou, acertou aí Tchau, tchau Come fundo aí, come fundo aí Ah, passou faca, cara Na moral, velho Pega ali Tem bomb Oxi É, um base acertou A bomba foi plantada Pode vir pelo Acertei, macho Caraca, eu vou ficar com fã Comeu, comeu, comeu Fudeu, família Defusão Ganha tempo, ganha tempo Ah, mano Você tá com fã Ele não usou, cara Por que ele não usou? Você puxa o faca e olhou por nada, pia Mas você foi neste outro lado Ah, eu tô com fã Porque não tem fone Não tem fone Pega ali É o Gian É o Gian, é o... É o Gian, é o Ralk Eu tô acostumado já Banga meio, banga meio Alguém, banga meio Alguém Eu vou passar fundo rápido de doze Faz o refrag e me enlacendo matando Eu tô fundo de doze Eu sou louco, cara Eu sou muito louco, cara Guiado Guiado, cara Guiado, cara Vai ter CT já Pegar o C4 Peguei bomba e só vem Peguei o meio aí Passa lá... Passa lá em casa Tira a minha roupa Taca o encontro de vida, C4 Tenho Tô Eu tenho M4 aqui também Eu tenho M4 Fica, 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 Fica House, Bro Provavelmente fundo Pode dar volta à casa, Pode dar volta à casa Tá, tá meado Ei, língua Pera o Klinger, c4 Xiu 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 Cabeça da menina explodiu, gente. Ô, 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 Gê. O cara vai dar WP, cara. O Rafa mandou no chat pra você nunca mais puxar, digo. Nunca mais. Nossa. Quem é Rafa, porra? Não fode. Andou. O Rafa nem conhece a 7A. E eu tenho certeza que ele não conhece a 7A. Quem conhece? Nossa, eu caguei. Eu caguei. Cara, eu tô lagado. Tô com casa. Quem que tá lá dentro já do bagulho lá no CT lá? Eu tô CT. Meu Deus do céu, cara. Mita sua cama. Não, eu só falei pra esses caras são psicopáticos. Eu tô bem, eu tô bem, mas se vocês... Eu acho que não vou mais durar não hoje. E é press F. Quebrou a cara, vem quebrar minha cama, hein, agora. Olha aí, cara. Seu Jaguarinha. Seu G Jaguarão. Tô com dor na orelha. Tô com dor na orelha. Tô com dor na orelha. É o entry. Sobrou o entry. Vocês não tão jogando sério, né, velho? É, vamo jogar sério aí, galera. Que a gente já tá... Tô com dor. Tô fazendo um, mas tem um tempo. Eu quero. 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 Que vai pro inferno. Eu tô top infectado, então. Eu tenho que jogar, né? Pica, Gino. Bora funduar. Bora funduar aqui. Foi spray de Zoas, man. Foi spray de Zoas. Bora funduar. Dois, né? Vai ganhar outra. Vai ganhar outra. Olha como que ganha. Smokin' está chegando. Tá pegando essa aí. Deu pra passar a carga, gente. Você tá ameaçado. Tá frasmo? Não, tá louco. Não, não, não. Só que você quase... Furu, 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 furu. Foguei. Fossego. Por que, Shing? Por que você tá olhando aí, Shing? Vamos. Caralho, caralho. Vai desaguar aí, seu podre. Eu ia pegar a rotação dos caras, velho. Que é o podre? A de MR, porra. Como você vai pegar a de MR? Isso aqui é plaza. É, o Shing acho que ele tá jogando com os amigos dele lá. É, o amigo. Teus brodys. Caralho, que amigo. Vamos lá, vamos lá. Caralho, acho que eu tenho amigo. Fla, recorde não. HD, vem meio comigo. Cara, sai que ele não vai. Não vai descer com a planadiza, garoto. Por isso, mas o canto. Olha o sprayzinho do pai. Olha o pô. Olha o pô. Vai, cara. Põe o meu cara. Tá de novo, sim. Oba. Caralho. Dentro da arma. Olha o CT pra mim. Olha o CT pra mim. Tá gravado em tudo. Eu não direi. Sabia, cara. Ser desgraçado e a costa. Altar. Nossa, é quatro, cara. Quem que dropou o CT4, cara? Vocês. Vocês dropou a pô. Não foi. Não foi. Não foi. Foi você ou o Alph? Dá o C4 pra mim. Dá o C4 pra mim. Dá o C4 pra mim. Nossa, cara. Vai perder. Eu comprei só uma 12, só em um colete. Vem, funda bem comigo. Poxa, funda bem comigo. Tô muito ruim, velho. Tô muito ruim. Banda meio, banda meio. Pelo amor de Deus. O cara vai picar. O cara vai picar meio. Vai. Tá de alvo. Tá de alvo. Tá de alvo. Vai vir em costas da dele. Tô meio aqui. Vem, 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 vem. Tem um cara. Vem, 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 vem. Em cima. Tem AKK aqui, AKK em toxina. Não tem, não tem, não tem. Não tem barra, saca daí. Quer virar? Quer virar? Bora, bora. Cai com a ação, galera. CT tem. Arma na mão, arma na mão. Ah, entrou um. Entrou um, vai ter na... Isso, na porta. Vai ter na porta. CT outro. Pontei aberto pra tudo, velho. Bomb has been planted. Olha o fundo da você hoje. Vai ter fundo não. Ah, tô... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Foi eu pra ver. Olha o Vagora. Tchau. Tira o pedido, tira o pedido. Vai entregar o coxo, cara. Não tem como ele ali. Tá nem a esquerda. Ah, o salto do... Não, não, não. Não, não, não. Oh, faça a Gedoli. Eu vou comer... Eu vou comer fundo B de novo. Não, não, não. Vai ter fundo B, cara. Vai ter fundo B de 12. Eu sei, tá de tudo pra 90. Ah, tá. Banga meio pra mim. Vou bangar, vou bangar. Gedoli, o cara tá avançando sempre. Tem um bem perto. Ah, oi, tá. Tá em mim, velho. Pegando o fundo. Pega esse quatro, pega esse quatro, pega esse quatro. Nossa, errei o veículo. Eu tô dentro. Tem um de... Tem um debaixo de casa. Debaixo de casa, gente. Calma, 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 calma. Tem dois anos. Uhum. Mano, o cara sabe que eu tô aí, velho. Valeu, valeu. Tá, meu, velho. Moleque, acho que é que ele... Não, 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 não. Vamos B, vamos B, vamos pelo meio. Vai pelo fundo também. Ah, tem três negos off. Fundo, 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 fundo. Nice. Mano, valoriza, valoriza. 4x2. 4x2. Vamos, 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 vamos. Meada, cara. Toma, valeu. Boa. Cd, 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 cd. Na caixa. Abre ele. Aí sim. Oh, entro. Dropa aqui, alguém. Alguém dropou? Alguém dropa? Dropa aí. Olha. Tá, vou pegar essa alguém aqui. Espero que você dropou. Calma, marca, marca, marca. Marca, marca, marca. Passar a ganha da oliga, velho. Espera. Eu fiz, eu fiz. O fundo pode passar, xing. Marca lá. Olha o fundo lá. Alguém? Meio, mano. Mano, você foi sozinho. A gente falou pra Marca que foi idiota. Cara, tinha um cara na rua, cara. Tinha um cara no carro vermelho. O cara saiu do carro vermelho. Calma me ver, calma me ver. Calma me ver. Enfim, calma em algum lugar. Porque eles são sem dinheiro, velho. Tira uma vantagem. Eles são sem grana, velho. Eles são de doze. Forçada. Vai ter um dole. Por isso que é pra eles ter que entrar devagar. Estranho, escravo, velho. Dole, pelo dole. Esquerda, esquerda aqui. Faz o refrag em mim. Faz o refrag em mim. Mais. Esse é da... Olha que passa algum. Deve do outro. Ah, esquerda. Pegue ali, pegue ali, pegue ali. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, mano. Deixa que eu vou na trade, cara. Tudo olhando, tudo torto, cara. Os caras. Cara, não pica isso, cara. Estou chegando com menos. Nossa, esses caras não puxaram o costo uma vez. Porra, marca um pouco. É, porra. Puxa... Não, não, não. Puxa três fundou bem rápido. HDA, vem meio comigo. Esse aqui é o... Eu dou respawn. Eu vou ser quatro. Ah... Não tem problema, vai. O último vai dar cinco para eles. Um volta para pegar. Olha. Banguei direito, banguei direito. Passou, passou a casa, passou a casa. Passou a casa. Nice. Engole. Fundo, fundo, fundo. Boa, morto. Mais um fome. Mais um fome. Fomei, fomei. Nice, nice. Tá, já tá olhando o costo. Planta aí. Ct mais um. Planta. Ah, tt. Ct. Planta, planta, planta. Não, planta. Cadê a casa? Bomba foi plantada. Planta, planta. Tô olhando o fundo do bomba, mano. Vou pegar a passagem. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Pronto. Tira a cara, tira a cara. Pega a passagem do cara do caso . . . . . . . . Tá lá na base deles, tá lá na base deles. Ele tomou o ver na terra. Eu passei aqui. Peguei ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai ver que eu tô de larga. Chang, comigo no fundo. Onde? CT, CT na escala. Calma, 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 calma. Não abre, Chang. Não abre, Chang. Casa, tenta pegar a info. Tinei pra caramba, matei. Casa, vai estrifando aí. CP. Era o que tava lá. Abre, 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 abre. Tameado. Ai, não. Tá doendo pela da puta. Ai, mano, quase. Uma 4 pra sempre pra 1, cara. Vai abrir de 1 em 1. Oh, antes do fundo demorou muito pra entrar, véi. Pera, eu tinha que pegar uma informação do caso. Eu não sabia onde que o ponto do bombe tava. Ai, penei pra porra, mamãe. Eu dropo o kit, hein, mano. Mano, tava com 4x aí. Dropei, dropei uma... Ah, AK aí, cara. Tem AK base. Eu tenho. Nice. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado no fundo, cuidado no fundo dele, cara. Cuidado no fundo. Ah, grupo, grupo, grupo. Tem o meio. Vai tentar matar sim aí? Ele tá arrepadão lá. Ué, cara, mano. Fundo, cara. Fundo B, rapaziada, ó. Casa já. Casa já. Morri do fundo, cara. Tava dentro da casa. Vou dar a volta, HD. Ele tá casando? Tá. Tá. Abra comigo. Acertei, ó. Abra casa aqui comigo. Tô com a C4. Abra o carro, abra o carro. Abra o carro, abra o carro. Fábio, a tá minha voz. Cruzado ou um? Não. Lá esquerda. Olha isso. Só ganhei esse de primeiro, mano. Tardão cagando, velho. Se fizer um tax furado, é o rei do arraio. Vou se perder aqui pra vocês. Que nojo. Cara, eu joguei sério desse primeiro round. Tá, nem foi o CT que foi a porra do PR, cara. Dois rounds de 4K pra dois caras. Pra um cara, dois caras no leite. É, verdade. Porra, cada um entrando... Demorando três anos pra entrar no... Tem um round de 5x3, mano. Não, aquele round... Aquele round que eles fizeram do... O round que eles fizeram doze ali e o cara tava com a 4x2, porra. Bora mais um, nossa. Não, chega. Eu vou mais um. Já não vai, meu. Eu vou mais um. É, vai rir pra perder ponto. Vai parar já? Eu vou vendo esses caras aí. Vai, vai sair perdendo pra esses caras aí rápido hoje. Vou. Agora tem que dar a vida. Não, sai fora, cara. Não vou não, cara. Tem que dar a vida pra quebrar os caras, cara. Eu não vou, cara. Porra. Acordei 9 horas e hoje tô com sono. Você nem tá com sono. Caralho, eu pensando que você tinha que acordar tipo umas 5 da manhã. Você falou que acordou umas 9. Ué, mas eu dormi, eu dormi pouco, cara. Eu dormi 7 horas só. Nossa. Não é um fogo que você nem tá com sono. O jeito de dormir é 7. É 7 e meia pra mais. Nossa. Não é verdade, cara. É você que tem uns caras aí, cara. Eu não vou mais não. Falo pra vocês. Boa noite. Vai sim. Eu não vou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fui Pedro e Diabo Shang. Nós perdi o ponto, hein, cara. Meu Deus. Tava com 2100 e... Eu cheguei a ter... Eu cheguei a ter... 2100 e... 138 hoje. Meu Deus. Essa menina é maravilhosa. Ei, ô. Pau. Oi? Aceita aí, pô. Vai os 3 só? Ou vai chamar mais alguém? Cadê? Chamar mais alguém, ó. Cadê? Assinado. Cadê essa porra, hein? Pofa, não aceita, cara. Eu nem tô no jogo ainda, mano. Os moleque pedindo pra... Pra chamar no chat, cadê? E aí, Scopper. Tô bem, e você, mano? Dá de... Chama ele logo, hein. Ele não é. Eu vou sair dele agora. Sai dele então? É. Sai dele então? É. Puxou. Tô com sono também, mano. E aí, Truquinha. Cara, nem queria muito ir. E aí, L, só. Cara, nem queria muito ir por mim assistir a série. Mas... Ah, hoje eu não vou assistir não, mano. Chama aí, caralho. Sai dele. O Shings, é iPhone? iPad? Android. Uau. O Moto One Macro. É 60? Quanto? É 60, sim. 50, cara. É 60, sim. 50, cara. É 60, sim. Não roda, sim. Não roda, sim. Se você tá gravado. É 60, sim. Rode 55. Nem ia falar que não é pouca diferença, porque faz muita diferença. Cara, tava com muito ponto, cara. Foi chamar o Alpha que eu perdi, cara. Meu cu. Eu não fiquei em último em nenhuma, velho. Hoje eu ia falar pra porra, cara. Meu Deus. A culpa aí não foi minha, não, fi. Vai puxar, vai chamar alguém. Entendi agora. Calma aí. O cara não aceita. Hã? É, se ele não for, nem adianta aí puxar em três só. Então. Pô, quantos minutos que é um episódio de como vender drogas online? 30 e pouquinho, no máximo. Ah, tá. Menos mal. Ah, menos mal não, né, velho. Porque é boa série, cara. Não, é que eu pensei que tinha uns 20. Eu não lembrava. Eu não prestei atenção quando eu assisti. Eu queria que fosse mais. Eu também. É muito boa essa série, cara. Eu tenho mais duas séries pra assistir. Que saiu. Cara, eu tô com raiva da iz do Moritz, velho. Ela filha da... Ela filha da... É, eu quero que eles voltem, porra. E ela fica pegando todo mundo nesse carai. Pegou aquele neguinho lá. Uhum. É, velho. É, Fih Varane. Varane. Varane saiu do Real Madrid. Sério? Varane. Varane. Vamos agora no PSG, Fih. A gente chama. Ô, você acha que existe a chance do Messi, Cristiano, jogar no PSG? Eu acho que sim, mano. Porque eles sempre foram rivais e terminar a carreira de ambos no mesmo time. Na verdade, criaram uma rivalidade. Não, sim. Rivalidade dentro de campo, eu digo. A mídia criou rivalidade. Não. Dentro de campo. Eles são rivais. Eles sempre disputam os mesmos prêmios. Eles sempre estão querendo. Tá ligado? Nesse sentido que eu digo. Entendi. Não que eles se odeiam. Não, mas eu falo que, tipo, os dois não se acham rivais assim. Eles são rivais, isso é fato. Mas os dois não se acham rivais, tipo, até o CS7 falou. Fora de campo não, mano. Ô... Ah, se tu não achar até 4 minutos, você nem vai, mano, cara. Eu queria assistir, só sei. Ai, que gostoso também. Vocês querem ir? Por quê? Por mim, tanto faz. Se vocês forem, eu vou. Não vou deixar na mão. Como que é o nome? Cara... Tem duas séries boas também, né? É... A Typical saiu? Não sei qual que é. Terceira temporada e saiu o Eu Nunca também, que é bem legalzinho, assim. Cara, falaram pra mim assistir Eu Nunca. Uma menina que eu troquei ideia falou pra eu assistir. Você curte séries de escola, assim, de jovens e tal, tipo... Cara, não muito, velho. É... Epic e... Não sei explicar. É tipo... É tipo... Sex Education... Ah, sei. Eu acho legal assistir. É... É... Nossa, é que... Eu comecei, só. É muito bom, cara. Sex Education, eu comecei a assistir, só. É muito bom, cara. Ah, mas dá pra eu tentar assistir. É que eu não tenho paciência, mano. Agora, como vender drogas online, a gente prende no bagulho. Cria situações de conflito ali, tá ligado? Tá com um minuto só de delay ou... Cadê? Tá com um pouco de delay. Tô perguntando... Você assiste o Rick and Morty? Não. Cala a boca. Não, 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 não. Assista. O melhor desenho de todos. Não. Assista. Tô falando... Irmão... Vai por mim, mano. Assista essa merda. É um cientista, filha da puta, de inteligente. É o cara mais inteligente do universo. E o sobrinho dele que é... Sobrinho não. O neto dele que é... Ridículo de burro. É... Aí ele fica xingando moleque, fumando... Altas drogas, bebe pra caralho... E, mano... Tem muito palavrão no meio da série. Então, assim, não é... Filme infantil, tipo... Bob Esponja... Essas paradinhas. É bem massa. É tipo... Tem muito sangue, muita matança. É tipo aquela série... Tem aquele desenho que é muito engraçado, cara. Que é só xingamento. South Park. Não sei o que não. E aí, vocês querem continuar puxando? Ah, não sei, mano. Eu acho que não, né? Por mim, tanto faz. É... O certo é... Esquece, né, tio? Eu sei que você não quer. Então, bora parar. Mas, mano... Assiste aqui numa hora, velho. É que eu... Tô com as cinco horas e pouco já, velho. E daí eu vou jogar e vou negativar mais ainda. Eu já perdi meu KDzinho. 1,14. Agora tem 1,13, cara. Aqui já é ruim. Mas... 1,14 é mais bonitinho, né, cara? Aí, meu KD. 2,76. Cadê não? Pontos. Chega, né, Beto? Ai... Cinco horas e pouco de live já. Olha o grupo, cadê? Vai ficar muito... Vai ficar muito tarde. É 1,57. Olha o grupo, cara. Preciso cortar a unha, aliás. Ok. Olha o Victor, cara. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Nós. Vai dormir. Vocês dois aí. Falou. Falou. Vai transar, fi. Disconnected. Cara, é louco, cara. Rapaziada, tamo junto, hein. Vou finalizando a livezinha aqui. 5 horas e 10 hoje. Quase 3 mil visualizações. Eu acho. Não sei se deu mais ou menos. Mas acho que deu menos. Ih. Tamo junto. 40 e poucas pessoas aí. Tô com sono, mano. Quero descansar, velho. Então amanhã estamos aí novamente. Amanhã. Quarta-feira. Hoje, no caso. Live. Live. Dezenove horas. Então vai estar no horário padrão. Horário cedo. Das dezenove. Vamos até as duas. Fazer mais sete horas de live. Amanhã. Tá bom. Então uma boa noite pra todos. Amanhã eu vou ligar pra internet. Porque tá lagando. Não caiu a live hoje. Mas tá lagando. Então eu vou ligar pra internet. Vou dar aquela... Vamos ver o que eles vão falar. E... É isso. Me sigam no Instagram. GadeiaYT. É... E é isso. GadeiaYT. Qualquer coisa. Só chamar. Meu cadeiazinho. Tá aqui. Ó. 1,27. 1,43. 1,9. 1,17. 1,31. 1,28. E agora. Cara. Só essa rank. Meu Deus. Eu peguei cara. Meu Deus. Olha. Peguei 7,000 kills já cara. Então tamo junto. Uma boa noite pra todo mundo aí. Valeu. Amanhã estamos aí novamente cara. Amanhã estamos aí novamente. Então. Um grande beijo pra todo mundo aí. Amanhã. 19 horas. Tá. 19,30. 19 horas. Eu vou... Me sigam cara. No Twitter. No Instagram. Abaixem o aplicativo. Porque eu sempre posto o link lá. Então. O YouTube não vai notificar sempre. Então eu sempre vou postar link lá. Então é isso. Uma boa noite pra todos. Valeu. Até amanhã. Aí é Marcos. Apareceu agora só safado. Tamo junto viu. Boa noite. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu. Tchau. Tchau.